Qual a diferença entre Energy Healing, Teta Healing Cura Prânica, Reiki E qual a relação entre Ego, mente, subconsciente E o processo De cocriação Existe e é possível Ter ou realizar uma cura Instantânea? Estas e outras Perguntas serão respondidas por André Sampaio aqui Na TV Consciência Próspera Seja bem-vindo a mais uma edição Do programa Consciência Próspera Esse programa de entrevista que completou No mês de março de 2023 No dia 9 de março 13 anos de existência Essa é a nossa estreia do programa Foi no dia 9 de março de 2010 Com a Monja Cone E de lá pra cá já passaram mais de 860 convidados Essa contagem de dezembro do ano passado A gente vai fazer uma nova contagem em breve Vocês vão ver que tem muito mais vídeos E muito mais temas aqui no canal Do que convidados, por quê? Porque alguns deles Voltam, retornam aqui no programa Com outros temas, com outros assuntos Com outras conexões interessantes Que fazem com que a gente se inspire Desperte Ou se identifique Se assimile com essa consciência Próspera que tá aqui No programa trazendo Sua experiência de vida Sua jornada Suas técnicas O que que faz Pra ter uma vida mais plena Uma vida mais próspera Uma vida mais saudável Em todos os sentidos O tema de hoje Energy Healing Dons espirituais da cura Com André Sampaio Já vamos aqui recebê-lo Estamos ao vivo Bem-vindo André Aê Samuel Obrigado Obrigado por me receber Tô honrado com esse convite E um prazer Estar aqui Batendo esse papo com você Que beleza André Sampaio Quero já agradecer aqui Já no início O Leandro Percário Porque foi o Leandro Percário Que fez essa ponte Essa sintonia aqui De trazer Você tem que chamar aqui O André Sampaio Que ele é ótimo Ele é excelente Um ótimo curador Um healer E você vai gostar bastante Do papo Gratidão Então aí Leandro Percário Olha o Leandro Eu conheço o Leandro De 2001 Acredito Olha quanto tempo A gente se conhece Com amizade Faz muito tempo Ele que é do TFT Também teve programa Aqui com ele Leandro Que beleza Obrigado aí Leandro Valeu pela indicação Valeu Leandro Leandro é um grande amigo Também conheço ele Da faculdade Dessa época De 2000 Por aí Que beleza Olha só Das antigas Então Por falar E das antigas Então gratidão Então gratidão também A vocês que estão aqui Acompanhando a gente Ao vivo Deixa eu falar uma coisa Para vocês Normalmente o programa Dura assim Uma hora só De entrevista E depois a gente intercala Então depois de uma hora De entrevista Aí sim A gente abre Para as participações De vocês Via chat Aí intercala Com perguntas Minhas e perguntas De vocês aqui Do chat Tá bom Para vocês ficarem Cientes de como é Que funciona aqui O nosso programa E eu gosto De afisar Que aqui embaixo Aqui embaixo Na descrição do vídeo Tem a descrição Do mini currículo Assim do André Sampaio Vai aparecer aqui Na tela também De vez em quando Aqui ó André Sampaio Underline Healer Aí vocês conseguem Encontrar fácil Lá no Instagram Vários links Para você acessar Cursos Atividades que desenvolvem Outros eventos Todos Vai estar tudo aí Na descrição E tem também Aqui na tela Aparecendo de vez em quando Tá bom Então já fica aí Sente que já vai ter Sim caminhos Para você depois Se aprofundar Né Com esses conhecimentos Todos aqui Que nós vamos ter Nessa nossa entrevista De hoje Gosto de começar Sempre com uma pergunta De jornada Então André Como é que você Entrou nesse Universo Da espiritualidade Foi nessa época Que você conheceu o Leandro Lá na faculdade Ou foi antes disso Conta um pouquinho Como é que foi Essa sua sintonia Com esse universo Espiritual A história vem de antes Vem de antes Eu sempre conto Que eu Desde jovem Pequeno Adolescente Eu tinha aquelas questões Normais De todo mundo Questões Desde problemas Físicos Emocionais Mentais Bloqueios Traumas Medos Enfim Eu era um sujeito Absolutamente normal Como todo mundo Cheio de problema E eu E eu tinha já Isso talvez fosse Um pouco diferente Dos Amigos E colegas Da minha idade Eu tinha já Questões Existenciais Eu já me preocupava Com as questões De onde vim Para onde vou Quem sou eu Qual é o significado Dessa bagunça toda E então Ainda Dezessete anos Dezoito anos De idade Eu pegava Livros Achei livros Na biblioteca Do meu avô Livros de hipnose Nem chamava hipnose Ainda Era mesmerismo Magnetismo Curso de magnetismo Pessoal Enfim E eu lia Escondido Eu lia tudo isso Escondido Poder da mente Meditação Porque era meio tabu Pelo menos Da minha família Que era muito Muito religiosa Muito católica Tudo que era fora Tendia a ser Ou era interpretado Como algo Desviado Desencaminhado Enfim Então O interesse Veio desde lá E por que Eu me interessava Por isso Porque eu buscava Solução Para a minha vida Eu buscava Não só solução Para as questões Existenciais Como eu buscava Solução Para as minhas Versões práticas Como que eu resolvo Meus problemas Como que eu consigo Otimizar Minha performance Eu lembro que Na minha primeira faculdade Eu fiz um curso De PNL ainda Nem chamava PNL Mas Lá em 97 E Lá falava De aprendizagem acelerada E tal E aí falaram o seguinte Nós usamos 7% Um percentual Bem pequeno Do potencial do cérebro Eu falei Meu Deus Se eu conseguir Descobrir uma forma De Otimizar Usar Em vez de Se for 10% Se eu usar 5% A mais 15% Eu vou ser um gênio Então começou a busca Pelo desenvolvimento pessoal Tanto pelo lado Questões existenciais Espirituais Como pelo lado prático De Eu quero ter mais performance Eu falava de performance Eu queria ganhar mais dinheiro Eu queria resolver meus problemas Eu queria Enfim E começou assim Essa busca Você falou de livros Aí vem a história Você falou de livros E quais foram então Esses livros Que nessa época De 17 18 anos Foi mais Marcante Para você Ou Posterior a isso Que foi realmente Marcante Que você indicaria Quais seriam Então ali Os 3 Os top 3 Assim Do André Sampaio Significativo Para essa sua jornada Da vida Do que você faz hoje Por exemplo Que está associado Direto ou indiretamente Com o que você desenvolve hoje Olha Vamos lá Eu acho que Foram vários livros Daniel Goleman Inteligência Inteligência artificial Estou com isso na cabeça Inteligência emocional Do Daniel Goleman Tinha um outro livro Muito interessante dele Que não é conhecido Que é Mentiras essenciais Verdades fundamentais Alguma coisa assim Mentira simples É o como a gente mente Para a gente mesmo E como essas mentiras Que a gente conta São tão fundamentais E tão importantes Para a gente Esse foi um livro Marcante Mas eu diria que O mais marcante Mesmo Que me lançou Nessa trajetória Do desenvolvimento pessoal Foram os livros Do Tony Robbins Foi o primeiro livro Do Tony Robbins O Poder Sem Limites Que era aquele caso O sujeito O gigante Que com 19 anos Comprou um castelo E era pobre E ficou milionário E tal Então aquilo lá Foi muito atrativo O Poder Sem Limites Que era um livro básico De programação neolinguística Depois eu li O Joseph O'Connor Manual Manual da programação linguística Eu acho que é isso Livro basiquinho Do O'Connor E começou aí Teve um livro bacana Também que eu li E só depois de 20 anos Que eu fui entender Que eu não tinha entendido nada Que era o livro Do Deepak Chopra As sete leis espirituais Do sucesso Esse livro Ele é muito profundo Muito, muito, muito Incrível Mas eu confesso Que eu li Naquela época Com 18, 19 anos de idade Umas 12 vezes Para entender Eu queria ter sucesso Eu queria ser bem sucedido Eu queria sair De um estado De De mediocridade Pelo menos É como eu me via É como eu era mesmo Medíocre E Alcançar alguma coisa maior Eu li umas 12 vezes Mas eu entendi Depois só Recentemente A questão de Dois ou três anos atrás Que eu entendi Que eu não tinha entendido Nada daquele livro Mas é muito, muito Excelente também As sete leis espirituais Do sucesso Que beleza Aqui onde a gente Está gravando Que é o estúdio Também tem uma parte Que tem a biblioteca Que está aqui do lado Então é fácil De eu pegar alguns livros Dois deles Eu vou mostrar Dois que você falou Para as pessoas também Associarem a capa É o Poder Sem Limites Essa aqui é uma capa nova Uma nova edição Que eles lançaram Desse mesmo livro Que o André citou Do Antônio Robbins Aquela edição Do Antônio Robbins Essa aqui é uma edição revisitada E essa daqui É uma edição revista E essa aqui é a capa do livro Que o André falou Que é as sete leis espirituais Do sucesso Que ele leu Dezoito vezes Ou mais de dezoito vezes Não, leu com dezoito anos Várias vezes E foi entender depois Com um tempo Me diz uma coisa Já que você está falando Sobre essa relação Com o sucesso Como que eram As crenças Que você tinha Antes de ler Por exemplo Esses livros Relacionados A energia do dinheiro E se essas crenças Tinha uma Uma associação Ou um aprendizado Mais conectado Com o seio familiar Olha só Crenças É interessante Você falar de crenças Porque Eu entendi E até foi através Buscando a questão De crenças Que eu Voltei para a espiritualidade Mas Eu já entendia lá atrás A questão das crenças Estudando Aprofundando mais A programação Da linguística Entendi Pô, crenças é um negócio Crenças é a chave De tudo Mas Aí que vem E para mudar a crença A gente até entende Que tem crenças Que as crenças Que pegam Enquanto você tem Crenças negativas Em relação ao dinheiro Você não vai conseguir Ter dinheiro Enquanto você tem Crenças negativas Em relação ao sucesso Você não vai conseguir Alcançar o sucesso Eu entendia isso Racionalmente Até tentava fazer Trabalhos de crenças Mas E para mudar E para mudar Essas crenças Por quê? O que a gente vê Vai lá de trás Vamos pegar Desde 40 anos atrás Como é que ela chama Aquela Ai, ai, ai Esqueci o nome dela Aquela senhorinha Faleceu faz pouco tempo Louise Hay Louise Hay Como é que ela faz? A técnica do espelho Né? A técnica do espelho Fica lá repetindo 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 Tudo bem Pode ser que uma hora Você acredite nisso O Tim Harvaker Né? Segredos da mente Milionária Usa essa técnica Também Fica repetindo Com força Com intensidade E tal Mas na prática Não é tão eficaz Não é tão efetivo Ou então Demora muito tempo Isso que eu fui percebendo Ao longo do tempo Demora muito tempo Para você mudar Uma crença Mas enfim Então Com isso Tinha um monte de crenças Eu não tinha Uma ferramenta E aí Já puxando Sardinha Aqui para o meu lado De hoje A tecnologia De hoje Eu não tinha Uma ferramenta Que eu conseguisse Ter uma precisão De saber Quais são as crenças Que eu tenho Efetivamente E mais do que Quais são as crenças Que eu tenho Qual é a crença Que está realmente Me bloqueando Qual que é a crença Imaginando que As crenças São como um cacho De uva Né? Qual que é a crença Que está pendurando Todas aquelas uvas Todo aquele sistema De crenças Né? Toda aquela coisa Porque enquanto a gente Não cortar o cabo Você só tira uma uvinha Tira outra uvinha Faça três meses Para tirar uma uvinha Não mudou nada Né? A mentalidade Não mudou nada Então esse resultado Tendia a não mudar Então enquanto a gente Não sabe Qual que é A crença raiz Aquela crença Que vai mudar Todo o sistema Fica difícil Então Tinha um trabalho Um esforço enorme De buscar as crenças De entender De fazer esse trabalho De autoconhecimento Mas Aí não conseguia ter Tanta efetividade No resultado Por conta dessa Limitação da técnica Tanto para identificar As crenças Como para mudar As crenças Mas enfim Eu tinha Eu era cheio De problema Com dinheiro Tinha problema De família Também Né? Você perguntou Do dinheiro E sucesso Tinha as questões De família Ah, meus pais Quebraram Meus avós Quebraram Meus bisavós Quebraram Né? Vivia Uma montanha russa Dentro de casa De ganhar dinheiro Perder dinheiro Estamos ricos Estamos pobres Estamos ricos Estamos pobres Vamos aproveitar Que você trouxe isso Nessa questão Dos níveis Primeiro Como é que nascem Então essas crenças E quais os níveis Então dessas crenças Que você acabou De citar aí Na sua explanação Quais seriam Esses níveis De crenças Existentes Ou os níveis De crenças Mais comuns Que nessa tecnologia Energy Healing Você atua Ou você trabalha É As crenças Pensa assim As crenças São É a programação Quando a gente Chama de crença A gente chama Da programação Interna Aquilo que está Programado No nosso subconsciente E aquilo que está No nosso subconsciente Cria a nossa realidade A realidade É holográfica O universo Holográfico Isso a física Já está Já provou O universo Holográfico Provou Ou pelo menos Uma área Tem essa tese Enfim Então As nossas crenças Determinam A nossa realidade Como é que Entram essas crenças Porque Quando a gente Olha para a nossa realidade Muitas coisas Que a gente vê A gente não gosta Né Fala assim Caramba Mas eu não estou feliz Com meus relacionamentos Eu não estou feliz Com o meu trabalho Eu não estou feliz Com a minha saúde Eu não estou feliz Com a minha conta bancária Eu não estou feliz Com Enfim Não estou feliz Com a minha vida Como é que foi Que eu que estou criando isso Né Não é só pensar Aí a gente leu Assistiu o segredo Lá na década de Sei lá De 90 Não sei quanto foi O segredo 2000 Ah então tem que pensar Pensa 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 Que aí a coisa acontece Né Você pensa E você manda sinais Frequências para o universo E o universo ouve E começa a criar a tua realidade Não funciona bem assim Né Tem uma chave aí para virar Mas Então A gente tem essa programação Que está fora do nosso consciente Esse é o negócio 99,999% Do que está programado aqui A gente não tem consciência E não adianta a gente ficar pensando Que não vai mudar o que está aqui Né É a mesma coisa que escrever na tela do computador Se eu tentar escrever conscientemente na tela do computador Não vai mudar a programação do computador Então Da onde que vem isso? Vamos lá Da onde que vem? Quatro Quatro fontes das crenças Dessa programação O primeiro é Genético Então a gente carrega crenças Dos nossos pais Avós Bisavós Sete linhas De geração ancestral Ou seja A gente carrega crenças Traumas Medos E toda essa programação De 256 Ancestrais Que é uma loucura Por isso Não é incomum Eu perguntar Para os Para os meus alunos Fala assim Testa aí Porque a gente usa o teste muscular Cinesiologia aplicada Para verificar Com exatidão As crenças Que a gente tem Aí pergunta Testa aí Eu tenho trauma De morrer na fogueira Aí um monte de gente tem Mas ninguém morreu na fogueira Como é que pode ter isso? Então ou vem De genético Ou vem Pelo inconsciente coletivo Vidas passadas Enfim Então uma possibilidade é essa Outra possibilidade é Principalmente as experiências Experiências de vida Desde o momento da concepção Quando a gente é concebido Está lá na barriga da mamãe A gente começa a Ser programado Programado com o que? Com as emoções da mamãe Mas a mamãe está nervosa Com o dinheiro Porque não vai ter Mamãe quer Está preocupada Está pensando em abortar Pronto A criança já pega aquilo Estou sendo rejeitado Estou sendo abandonado Ninguém gosta de mim É um perigo Então vem Desde a concepção Até quando a gente nasce Começa a ter Presenciar Os modelos Os pais Os avós Os coleguinhas Os professores Os heróis Até os sete anos Principalmente Vai formando Todo esse conjunto De crenças Que vão determinar Como a gente vive Como a gente age Como a gente lê A lente que a gente usa Para interpretar o mundo Terceira possibilidade É O inconsciente coletivo Ou vidas passadas Até Não acredito em vidas passadas Então não Pega do inconsciente coletivo Pega do grupo Do seu grupo étnico Grupo religioso Grupo Geográfico Da tua cultura Pronto Você pegou O inconsciente coletivo E por último Contratos de alma Então Eu acredito Eu acredito Que a gente veio De algum lugar E vai para algum lugar Para onde é De onde a gente veio Para onde a gente vai Eu não sei bem Mas que não começou aqui E não termina aqui Isso eu acredito Então Eu acredito Que quando a gente Vem para cá A gente vem Com algumas Programações Do tipo Você tem que fazer isso Você tem uma missão Você tem talentos E você tem feridas Feridas para Você tem feridas Para curar Ao longo dessa Trajetória de vida E você tem talentos Únicos Que não são seus Mas para você desenvolver E para doar ao mundo Para colocar a serviço Então Isso é único E a gente traz com a gente Não desenvolve aqui A gente vai desenvolver Curar as feridas Desenvolver esses talentos Colocá-los a serviço Mas Isso já vem com a gente É individual Então essa programação Interna toda Vem desse conjunto E aí Alguns têm mais sorte Outros Não tanta Mas a sorte também Depende do ponto de vista O fato é Cada um tem uma programação E cria a sua realidade E aí Enquanto a gente Não entender isso E não mudar isso A realidade não muda Nessa perspectiva Dessas crenças Ou talvez Até seja Uma parte da resposta Dessa próxima pergunta Que eu quero fazer Que é relacionado a isso Quais seriam Os grandes bloqueios Da pessoa Entrar nesse fluxo Da prosperidade Que você sente Na atualidade Pode ser que lá no passado Tinha outros bloqueios Mas na atualidade Quais seriam esses bloqueios Mais presentes Que dificultam As pessoas A terem Ou expressarem Esse fluxo Da prosperidade Tá, vamos lá Eu vou falar em três níveis De bloqueio A possibilidade Tem três níveis De bloqueio Primeiro bloqueio São traumas Bloqueios emocionais Traumas A pessoa tem trauma Algum tipo de trauma Que impede ela De se colocar a serviço Impede ela De fazer o que tem que fazer Para prosperar Ponto Ah, eu tenho medos Eu tenho traumas Mas nem sei que eu tenho Mas eu tenho Trauma de me expor Trauma de vender Ou medo de vender Medo de ser criticado Medo de ser rejeitado Tudo isso impede a gente De se colocar a serviço De ajudar De promover Enfim Então, vamos pensar em sim Bloqueios emocionais Que impedem a gente De agir com eficácia Para obter resultado Número Traumas Ou bloqueios mentais E aqui mentais Vamos falar de programação De crenças De mentalidade Mentalidade sendo O conjunto de crenças Então Quando a gente fala De mentalidade De prosperidade É o contraponto Da mentalidade de escassez A gente é programado A gente vive Num mundo Que vibra Na escassez E não só vibra Na escassez Na frequência Da escassez Mas É impregnado Com crenças De escassez Qual que é a crença De escassez Não tem Para todo mundo Não tem Para todo mundo Logo Se não tem Para todo mundo Para eu ganhar Você tem que perder Então a gente está Num jogo De soma zero Isso é uma mentalidade de escassez Um jogo De soma zero Então a gente entra No jogo Da competição Mentalidade de escassez Não tem Não tem Para todo mundo Eu estou competindo Com você É óbvio Que se eu estou competindo Com você E não é uma competição Saudável Uma competição sadia Que promove a evolução É uma competição Que machuca Uma competição destrutiva Ninguém vai Ninguém vai sair Ganhando Pode até Achar que saiu Ganhando Mas não sai Ganhando Então Mentalidade de escassez É Não tem Para todo mundo Para um ganhar Tem que perder E aí vem Aquelas coisas De injustiça Ai que injusto Por que ele tem E eu não Por que ele tem E eu não Eu costumo falar Questão de mentalidade O universo é abundante O universo é abundante A gente está conectado A fonte criadora E a fonte criadora Que é infinita De todos os recursos Então se é abundante Eu costumo Eu costumo Colocar assim Imagina que a gente vai Num buffet Um grande buffet De Um rodízio Vai Ah um rodízio de carne Um rodízio sujo Um rodízio salado Enfim Qualquer rodízio E aquele rodízio Não acaba nunca Tá Tudo que você precisa fazer É você sentou na mesa Você se levanta Vai lá Se serve Daquilo que você quer Isso eu gosto Isso eu não gosto Eu quero isso Você enche teu prato E aí você volta para a mesa Imagina Eu sou Eu estou vibrando Na mentalidade Da abundância Da prosperidade Tem para todo mundo Então eu vou lá Pego Me sirvo Quanto eu quiser Porque não vai faltar Eu posso me servir Com abundância Quanto eu quiser Mas olha que interessante Eu também não preciso Encher baldes e baldes Para guardar Armazenar Porque eu sei que quando eu quiser E quando eu precisar Eu volto lá E pego mais Então eu preciso Ficar acumulando Eu não preciso ter milhões Na conta Bilhões na conta Para me sentir seguro Não Porque eu sei que está lá A qualquer momento Eu posso ir lá Que não vai acabar Pronto Eu estou na minha mesa Com o meu prato bonito Cheio Colorido E aí vem o outro Com a mentalidade de escassez Olha para o meu prato E fala assim Que injustiça Divide aí comigo Esse prato Divide aí comigo Por que você quer pegar O meu prato Levanta a bunda da cadeira E vai lá pegar Você Tem para todo mundo Por que eu tenho que Dividir o meu Eu posso até te dar Mas eu vou Continuindo lá Mas Isso não é Não é Prosperidade Eu posso até transbordar Eu vou te dar E continua vindo Vai continuar vindo E não vai faltar para mim Mas essa coisa É injusto Por que um tem Vamos ter que dividir Divide tudo Divide o que você tem Repartindo Em vez de multiplicar Então essa é uma questão De mentalidade Dentro da mentalidade Vêm as ideias E aí não são crenças Mas é um conhecimento O conhecimento De como funciona O dinheiro Como funciona O universo Como funciona É do Como funciona mesmo Então são questões fundamentais Então tudo isso está dentro Da mentalidade Então é um bloqueio Mental No nível de mentalidade E aí num bloqueio espiritual Que é a desconexão Da fonte Desconexão da fonte Todos nós Vimos Da fonte Todos nós somos A fonte Tudo O mundo é uma ilusão Só Brahma é real O mundo é Brahma Então quer dizer Só a consciência Só Deus é real Então só a fonte criadora Existe Tudo é uma ilusão Então no fundo A gente é E está mergulhado E vive nisso Só que a gente cria Essa escassez Essa mentalidade Essa experiência De escassez Muito bom Então quando a gente está Conectado à fonte E para estar conectado à fonte Tem que estar conectado Com a minha essência A minha essência Verdadeira Não o ego O ego é importante É legal Faz parte Mas a minha essência Que a minha essência É um com a fonte Pronto Um com tudo E com todos Muito bem Quando eu estou conectado Não tem escassez Para explicar isso Para explicar isso Quando a gente está conectado à fonte Aqui no nível espiritual Conectado à fonte Nada te falta Nada te falta Eu tinha um amigo Na verdade era um sócio Era mais sócio Do que amigo Quando eu era Moleque Jovem Jovem empreendedor E ele era filho De uma Os pais Tinha uma grande empresa Do ramo automobilístico Que foi vendida Por bilhões Então assim Venderam a empresa E a família ficou bilionária Mas era assim Muito, muito, muito Muito dinheiro Muito bom E ele era filho Do cara bilionário Ele era filho do bilionário Pronto Aí o que aconteceu Ele brigou com o pai E como ele brigou com o pai Porque ele estava namorado Namorando Estava juntado com a menina Os pais queriam que ele casasse Ele não queria casar Pronto Brigou com o pai O pai falou o que? Cortou o dinheiro Cortou o dinheiro Então a relação entre ele e o pai Estava estremecida Ele estava distante do pai Cortou o dinheiro E aí ele vivia reclamando De escassez Puta, difícil Até que em um determinado momento Ele resolveu Se curvar a vontade do pai E casou Casou E aí a partir do momento Que ele casou Ele reatou A relação com o pai E o dinheiro Voltou a jorrar Na vida dele E ele falava assim Puxa vida Se eu soubesse que era tão fácil Eu teria feito isso antes Então é a mesma coisa Se a gente é filho De um pai Abundante Uma abundância infinita A gente só está vivendo a escassez Se a gente estiver desconectado Porque a partir do momento Que a gente se reconecta A fonte Se reconecta ao pai Nada falta Então faz sentido isso? É o bloqueio Emocional Bloqueio mental E bloqueio espiritual A hora que você resolve esses três Não tem como não viver Na prosperidade Na abundância Que beleza Vamos entrar no tema também Eu vou voltar a esse tema Esses tópicos que você abordou Até agora Mas eu quero trazer aqui Uma pergunta legada Ao tema de hoje Que é a Energy Healing Essa tecnologia Fala para a gente Comenta com a gente Como é que ela surgiu Como é que ela foi desenvolvida E vou aproveitar também Essa pergunta Com aquela segunda Que eu fiz na abertura do programa Que foi Se existe diferença Entre Energy Healing Teta Healing Cura Prânica Reiki Para as pessoas também Terem uma ideia Dessa tecnologia Que é o tema Que a gente trouxe hoje aqui Mas ó Fiquem atentos aqui Porque a gente vai desconectar O tema de hoje Que é a Energy Healing Com tudo isso que o Azê está falando Está tudo ali Embutido Está tudo ali conectado Perfeito Então vamos lá Olha só Como é que surgiu isso Como é que surgiu Essa tecnologia Eu desenvolvendo Por Sei lá Quase 20 anos A programação neurolinguística E aprofundando E PNL Primeira geração Segunda geração Terceira geração Já na terceira geração Expandindo Mente Cognitiva Primeira geração Segunda geração da PNL Mente cognitiva E corpo Fazem parte De um mesmo sistema Consciência somática Inteligência somática Inteligência cognitiva E inteligência somática Terceira geração da PNL Inteligência Do campo Então é Mente Corpo E campo Fazem parte De um mesmo sistema E aí já Começou a entrar A ideia de campo De energia Da interferência Que nós temos Com o universo Com as outras pessoas As interações Muito bem Aí a doideira começou aí Só que nesse momento Estudando a programação Nelinguística Eu tive a sacada De que Caramba A coisa só vai mudar A hora que mudar As crenças E não só as crenças Mas como as crenças De identidade Quem sou eu? Quais são as minhas limitações? Do que eu sou capaz? O que eu mereço? O que eu não mereço? Tudo isso é crença Crença sobre mim Crença sobre A minha conexão Com a fonte Com Deus Com espiritualidade Enfim Então Buscando a ideia De crenças Estudando Eu falei assim Caramba Crença é a chave Mudar as crenças É a chave pra tudo Pra desbloquear talentos Pra desbloquear Desbloquear tudo Tudo, tudo, tudo Muito bem Eu fui Dentro da PNL Eu já tinha um trabalho Bastante Bastante robusto Com crenças De mudança de crenças Usando submodalidades Usando as técnicas de PNL Mas Eu tava buscando mais Porque eu queria mudar Mais rápido A gente mudava uma crença Vai com PNL Mudava uma crença Com 10, 15 minutos 20 minutos Que já era um sucesso Pô, pegar uma crença E mudar em 15, 20 minutos Era um sucesso muito grande Era muito importante Mas eu tava indo atrás De mais efetividade nisso E nisso De ir atrás Eu caí no livro Do Biologia da crença Por uma questão de saúde Eu tive um problema de saúde Fui buscar um médico Um médico integralista Um médico Aí descobri que esse médico Era revisor técnico Do livro Biologia da crença E aí O nome me chamou atenção Fui atrás Bruce Lipton Descobri a epigenética E aí Estudando epigenética E vendo tudo Sobre o Bruce Lipton Eu descobri Que ele tinha uma parceria Eu fico muito amigo De um tal de Rob Williams Que era o cara Criador do Psy-K Que é uma técnica De cura energética De Enfim É uma técnica Eu diria que é o O vovozinho Provavelmente é o vovozinho Dessas práticas Energéticas E lá eu descobri A técnica da Sinesiologia aplicada Porque eles usam O corpo Para identificar As crenças Que é onde está O subconsciente Mesmo armazenado Onde as informações Estão armazenadas E aí eu fui Entender Sobre Psy-K E descobri Sobre Psy-K E fui buscando Cursos Não tinha curso No Brasil Muito difícil Fui começando A buscar Profissionais Que aplicavam Por exemplo Eu quero passar Pelo processo Para aprender Para entender mais E num desses Um dos profissionais Um americano Ron É um americano Com nome alemão Ele fez um negócio Muito diferente Eu falei assim Opa Eu não sei o que você fez Mas você precisa me ensinar isso Eu quero ser seu aprendiz Ele falou Não, eu não sei Não posso falar Eu aprendi tudo Com um outro cara E aí eu fui atrás Desse outro cara E esse outro cara Tinha desenvolvido Junto com um outro cara ainda Os caras muito bons mesmo E é muito curioso Porque um era Engenheiro da NASA Literalmente da NASA Estava envolvido Naquele processo Do lado escuro da Lua Você vai procurar o nome dele Até tem isso Enfim Um cara muito ferrado Da NASA E esse outro cara Que era engenheiro do MIT Nada a ver com espiritualidade Nada a ver Mas E aí eu fui aprender com eles Essa técnica Que na verdade E aí você Eu vi você Na sua introdução Você falou assim Qual é a diferença De Reiki Pranic Healing De Teta Healing E tal O que é o Energy Healing Hoje O que eu faço A minha metodologia Nasceu de tudo isso Não tem como Ignorar tudo o que veio É sempre uma evolução De todas as terapias Graças a Deus Que tem Há 120 anos atrás O Freud Criou aquela teoria Muito maluca Apesar de tudo Então Baseado nisso tudo Esse cara Esse engenheiro do MIT Desenvolveu uma tecnologia Ou ele aprendeu E me ensinou Uma tecnologia De programação De macros Energéticas Então imagina assim Eu era programador Antes de Computadores No começo Programação de computador Aí eu fui ser Programador Neurolinguista Programava Mente cognitiva Reprogramação Neurolinguística E aí ele pegou E falou assim Eu tenho um negócio Que faz para fazer Uma programação Em quinta dimensão Programação Energética Macros Energéticas Então E aí eu aprendi A fazer isso Então Qual que é a grande Diferença Desta técnica Que eu Aprimorei Desde lá de trás Que eu aprendi Esta tecnologia De macros Energéticas Para as outras Imagina que Todas as outras Técnicas Essas Cura Prânia Todas elas Têm uma série De rituais Para se atingir Um fim Para se ancorar Na terra Para se conectar A fonte Para se colocar Em conexão Com o cliente Para se colocar Em estado ideal De ondas De frequência Teta Tem uma série Às vezes Envolve tapping Bate na testa Bate aqui Bate embaixo do braço Bate no queixo Tem uma série De afirmações Série de respirações Tem movimentos corporais Envolve incensos E aromaterapia Tudo isso é muito válido Tudo muito bom Mas O que que acontece Muitas vezes Quem é praticante Dessas técnicas Acaba se embananando Acaba se embananando Com a complexidade Do passo a passo Muito bem Imagina que Imagina que Você pega Todo esse passo a passo Aprimora Modela Qual que é o passo a passo Ideal Para você chegar Naquele estado desejado Naquele objetivo Um passo que demore 30 minutos Para fazer Olha eu vou entrar no estado Hipnose por exemplo Para a gente chegar em teta É muito comum Falar assim Ah em hipnose A gente chega em teta Quanto tempo demora Para chegar em teta Com hipnose Quantas sessões Para conseguir Induzir o sujeito A o estado teta Para ele se entregar Ao processo Para baixar o nível Para chegar no ponto certo De reprogramar uma crença Né Imagina que a gente faz isso Com uma macro Programa O campo Programa essa energia Para atingir isso Instantaneamente Então Isso é a macro energética De quinta dimensão Né É uma programação Que abrevia Todos esses passos Para se atingir o objetivo E com isso Se torna muito mais poderoso Porque Tudo aquilo Tudo aquilo Que todas essas técnicas fazem Né Com uma série de passos Complexos Complicados E demorados A gente faz com um comando Aperta um botão Né Desde que programado Aperta um botão Atinge aquele estado E está no estado ideal De se fazer o que quer fazer Seja Uma cura instantânea Seja Reprogramar uma crença Instalar uma crença Download De crença Ou download De informações Do campo Seja remover Uma crença Seja fazer leituras Intuitivas Acessar o campo Informações do campo Seja fazer manifestações Manifestar Que é a cocriação É o segredo A lei da atração Imagina assim Então Tudo que se tem que fazer Para atingir esses objetivos Você faz com um botão Literalmente Aperta um botão Dá duas coordenadas E a coisa acontece Milagrosamente Então Eu sei que parece muito louco Ou muito bom Para ser verdade Mas Mas é O que eu posso fazer Então A grande diferença Dessa tecnologia Para todas as outras Ah, e a energia É a mesma É A energia é a mesma A energia do campo A energia do criador A energia divina É Então eu diria que tem duas Duas principais diferenças Uma é Que é o O grande segredo aqui Macros energéticas De quinta dimensão Que é essa tecnologia Que você aperta um botão E a coisa acontece Eu não preciso fazer um curso De um ano E decorar uma série de passos Para atingir o objetivo E se eu errar um passo No meio do processo Eu boto tudo a perder Não Aperto um botão É a prova de falha A prova de Enfim E o segundo aspecto é A consciência de que Esta energia Não passa por mim Eu não sou um canalizador Da energia Tá Eu não sei Qual Quais são as técnicas Mas eu sei que tem técnicas Ah, eu canalizo energia E posto E aí Transmito energia Para o sujeito Não Não passa por mim energia A energia vem direto Da fonte Para o sujeito Eu sou só o operador Aqui do satélite Eu dou as coordenadas E o satélite Manda o raio Direto no No meu cliente Assim sendo Fica muito mais poderoso Né Muito mais puro A energia vem pura Direta do criador Direta da fonte E não passa por mim De maneira que Não é contaminada por mim Contaminada Porque eu sou um ser humano Normal Como qualquer outro Eu tenho problemas Então A partir do momento Que a energia passa por mim E eu transmito Para o meu cliente Ela está contaminada Com as minhas crenças Com as minhas limitações Com os meus paradigmas Com os meus medos Com os meus desejos Né Com o meu ego Pronto Aí você vai todo contaminado E segundo Eu não corro o risco De De confundir A minha energia Com a do criador Que é uma coisa Que muitos praticantes De cura Cometem Um erro Que eles cometem É doar A própria energia E aí eles falam assim Ora O meu cliente Sai feliz Sai curado Sai alegre Contente E eu fico Uma semana de cama Por quê? Eu doei minha energia Ou eu peguei O problema dele Para mim Ele sai bem E eu carrego o problema Não Com essa tecnologia A conexão é direto Da fonte Com o cliente Com o paciente E eu sou só O operador Eu fico limpo Eu fico isento Dessa Dessa Apesar de eu estar conectado De ter empatia De fazer tudo Do processo A gente está mais Mais blindado Em relação a isso Então essa é a principal Essas são as principais diferenças Entre as outras tecnologias Faz sentido? Faz sentido E eu vou aproveitar Que você falou sobre Essa macro energética De quinta dimensão Eu preciso trazer um pouquinho Desse conteúdo O que é que você entende Por dimensões E se dimensões É diferente de planos Existe diferença entre planos E dimensões E o que pode falar um pouquinho mais Sobre terceira Quarta E quinta E quinta dimensão Já que é uma de quinta dimensão Para a pessoa que está assistindo Também ter Essa base de compreensão O que seria a terceira A quarta E a quinta dimensão Nessa perspectiva Da macro energética Da quinta dimensão Tá Talvez a forma como eu enxergo A quinta dimensão Seja diferente Do que Do que muita gente fala Tem quinta Tem sexta Tem décima segunda dimensão Enfim Não importa Para mim Não importa Eu considero isso Uma distração Uma distração Para aquilo que realmente importa Não importa se é quinto Sexta Sétima, décima, décima, décima segunda De onde é O que importa é Então Como eu considero Para efeitos práticos Para esta tecnologia A gente considera Terceira dimensão É o pleno físico Espaço Então a gente tem Largura Altura E comprimento Três dimensões A gente vive em três dimensões A gente tem profundidade A gente tem altura e largura Muito bom Três dimensões A quarta dimensão É a dimensão tempo Passado, presente, futuro Quatro dimensões Quando a gente fala De quinta dimensão Significa que a gente está Transcendendo As limitações De tempo e espaço Então É uma tecnologia É uma energia Que alcança Qualquer pessoa Em qualquer Plano físico Pode falar de planos De galáxias Enfim De mundos Mas assim Qualquer plano físico Então eu aqui Em Campinas Eu faço A gente faz Um atendimento Com alguém no Japão Literalmente E em qualquer parte do mundo E essa pessoa Recebe a energia Percebe? Não tem limitação de espaço A pessoa recebe Onde quer que ela esteja Se ela estiver em Plutão Ela vai receber Se ela estiver Em uma outra galáxia Vai receber também Tá? Então Não tem essa diferença De espaço Ah, e se ela já estiver Desencarnada Recebe também Recebe também E aí A tecnologia E essa energia Alcança também No tempo Então a gente pode mandar Tanto Para o passado No presente E no futuro E como é que a gente Sabe disso? Como é que a gente Sabe disso? Quando eu faço A gravação De uma sessão A pessoa que assiste A gravação Depois Um dia depois Um ano depois E se conecta Com essa energia Que foi Que aconteceu No momento da gravação Ela recebe a energia E recebe a cura também Então É De onde estiver Então Quando eu falo De quinta dimensão Eu estou falando Transcende Tempo e espaço A batrix De tempo e espaço E aí Se transcende Tempo e espaço Ele vai mesmo Na fonte Vai mesmo Na raiz Do problema Beleza Muito bem Sim Se você for Possear Eu só acompanho Aqui o consciência Próximo Vai ver Que eu já fiz Essa pergunta Para diversos Comunicadores Diversos Facilitadores Ou condutores E vai diferenciar Também essa questão Dos planos E dimensões Por isso que eu gosto De fazer também Essa pergunta Quando se fala De dimensões Para também Saber a perspectiva De quem é Que está Compartilhando Aqui esses conhecimentos Bom Uma das perguntas Lá do início Você já respondeu A pergunta do início Que eu fiz lá Foi a segunda Foi a segunda É possível A cura instantânea Você já falou Que faz parte Dos pilares Dessa tecnologia Então Vou reformular a pergunta Como é que funciona Então Esta cura Essa cura Instantânea E se você pode Também compartilhar Uma dessas Experiências De quem é Que vê aqui embaixo Tem aqui Mais de 12 mil Alunos Que o André Já compartilhou Mentorou Nessa sua jornada Uma dessas experiências Também Dessa cura Instantânea Muito bom Cura instantânea Bom Primeiro assim Olha só Eu falo que isso aqui É a tecnologia Dos milagres E milagre Eu trago a fórmula Do milagre Decodificando a Bíblia Dentro do meu curso Eu até falo Eu explico Através de experimentos Científicos Também Como que funciona Então Isso é papo Para outro dia Mas Pensando no milagre A partir da Bíblia Eu não sei exatamente Lá o livro O capítulo O versículo Mas Você vai reconhecer Essa passagem E Jesus fala Em verdade Eu vos digo Se qualquer pessoa Qualquer pessoa Ordenar a este Monte Levanta-te Move-te Para o mar E não houver dúvida No seu coração Mas Crer que será possível Assim será feito Basicamente é isso Então Olha só O que ele está falando lá Qualquer pessoa Ele não está fazendo Distinção De idade De sexo De religião De Qualquer pessoa Santa Ou qualquer sacerdote Homem Mulher Idoso Criança Não Qualquer pessoa Qualquer pessoa Ordenar a este monte Então ele traz um comando Der um comando Um comando firme E não houver Um comando Que algo seja feito E não houver dúvida Em seu coração Mas crer que isso vai acontecer O que ele está falando aqui? Não houver dúvida O que é dúvida? A dúvida É uma crença É uma crença De ineficácia Da coisa Se eu falo assim Samuel Faz um pix Para mim Agora de um milhão De reais Eu estou falando isso Mas eu sei Que assim Não é nem que eu tenha dúvida Eu tenho a certeza De que você não vai fazer Simples Mas percebe Se existir alguma ponta De dúvida De que a coisa Não vai acontecer Ou que talvez Possa não acontecer É uma crença Tem uma crença Por trás disso Que vai gerar essa dúvida E crer que vai funcionar É a crença De auto-eficácia É a crença De que a coisa Vai funcionar Então Essa ausência De dúvida E crença No coração Essa formação Essa mentalidade Esse conjunto A gente pode traduzir Em um estado De fé Então a gente traduz Essa configuração De programação Interna Essa configuração De crenças Internas Em fé Um estado Emocional E a fé Move montanhas Então Quando a gente Modifica Essas crenças A gente ativa A emoção fé E a fé Se comunica Com o universo Se comunica Com o campo Se comunica Com a matriz De tudo que é feito Então Basicamente Um comando Dado Com fé É uma ordem E vai acontecer Apesar de que Só não acontece Se não fizer parte Dos planos divinos Por contra O plano Apesar da gente Ter livre-arbítrio É um livre-arbítrio Controlado Enfim Então Percebe que Aqui tem a fórmula Do milagre A fórmula do milagre É um comando Dado com fé A coisa acontece Fato Fato E aí Você vai falar assim Tá bom Mas Quando a pessoa ora Tem um ente querido Numa sala de hospital Tá na UTI Tá fazendo uma cirurgia Só por um milagre A pessoa vai ser salva Aí a pessoa fica lá rezando Por que que nem sempre acontece? E aí A gente vai entender que Quando a pessoa tá rezando Muitas vezes Ela tem dúvida no coração Ela quer Ela tem o desejo De que aquilo aconteça Mas o desejo Vibra baixo O desejo Vem do ego O desejo Vem do ego E o ego Não tem poder nenhum Então Essa configuração De dúvida Impede que o milagre aconteça Quando a pessoa Entra num estado Ela consegue Por qualquer motivo Ou Por graça Entrar nesse estado De fé Esse estado De convicção Profunda De acreditar no invisível O milagre acontece Muita gente Ou quase todo mundo Já passou por algum milagre Na vida A convicção era tão forte Que o milagre aconteceu Agora A ideia aqui é Como Criar um método Para atingir Este estado De fé Para ativar O poder do milagre É isso Então O que a gente faz aqui é A partir das macros Energéticas De quinta dimensão Criar este estado Interno Dentro do healer Não do paciente Mas dentro do healer Da pessoa que está Operando o milagre Ou que está facilitando Na verdade Quem faz o milagre É Deus Ou a consciência Ou essa força maior Mas Nós somos instrumentos Nós somos os facilitadores É como A igreja católica fala Quem faz o milagre Não é o santo O santo só intervém Pela pessoa Pelo suplicante Então a gente Entra nesse estado A gente tem essa capacidade De se colocar Nesse estado De ausência De dúvida Nesse estado De emoção De fé Junto com um comando Para que a coisa aconteça E a coisa É curioso Mas Num percentual Absurdo De vezes Tem um efeito Varinha mágica Não é 100% Obviamente Mas Mas É um percentual Inegável Que existe algo aí Não é um acaso São milhares 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 De curas milagrosas Já ao longo Dos últimos Três anos Impontáveis De curas milagrosas Dos médicos Coçarem a cabeça E falarem assim Eu não sei O que aconteceu Vamos refazer os exames Porque Não é possível Não pode ser A mesma pessoa Que fez esse exame Há três dias atrás E agora A pessoa está Numa UTI Em coma E depois De um comando Depois De um trabalho No dia seguinte Sai do coma E dois dias depois Tem alta Então São inúmeras 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 Vivências Que a gente vai Reforçando A fé Mas O que está no cerne Da tecnologia É esse estado de fé Esse estado de Remover a dúvida Remover os bloqueios Emocionais Que impedem a gente De acessar a fonte A gente voltou Estava falando Sobre a mentalidade Da prosperidade Da abundância Isso é O que impede A gente de viver isso É a desconexão Da fonte Desconexão Do divino A hora que a gente entra Mesmo que seja Por um lapso de tempo Entra naquele estado Por uma fração de segundo De fé A gente se conecta E dá o comando A coisa acontece Então É assim que funciona A tecnologia Basicamente Eu vou aproveitar Essa sua chamada Da dúvida Do exemplo Que você trouxe Em conexão Com a afirmação Poderosa E curadora Que foi compartilhada Sobre essa questão Da dúvida E aí vou formular Uma pergunta Porque acho que Isso vai encaixar Direitinho Em relação a isso A cura Ela é duradoura? Sim Em princípio É duradoura Por quê? A partir do momento Que Vou fazer uma analogia aqui Eu vou fazer uma limpeza Na minha geladeira A limpeza é duradoura? Desde que ninguém abra E coloque nada Lá dentro Ela é duradoura Então quando a gente Faz uma mudança De crença Quando a gente Faz uma limpeza Ela vai durar? Vai Desde que Não exista nada Por trás disso Que Revolte no lugar Então O grande segredo A grande sacada Aqui Está em não Fazer uma cura superficial Um trabalho superficial Muitas vezes Acontece Vou dar um exemplo Ah, a pessoa Está com dor de cabeça Um caso bem raso Dor de cabeça Vamos mandar uma cura Para a dor de cabeça Posso? Pode Precisa permissão A pessoa precisa permitir Pode Aí vai lá Faz o comando Cura a dor de cabeça E aí, como é que está? Nossa, que bom Que maravilha Curou a dor de cabeça Pronto Sumiu a dor de cabeça No dia seguinte A dor de cabeça volta Ora Não funcionou Peraí Como não funcionou? Funcionou lá atrás É a mesma coisa Que tomar uma aspirina Uma novalgina Uma dipirona Tem um efeito momentâneo Mas por que que não curou A dor de cabeça? Porque o problema Não é a dor de cabeça em si Mas algo Que está na raiz do problema Algo está gerando Essa dor de cabeça A dor de cabeça é um sintoma Não é o problema em si Então Se você não vai Na raiz do problema Não cura O problema volta Agora Quando você chega Na raiz do problema A coisa é duradoura E eu vou te dar um exemplo Que me marcou muito Foi um dos primeiros casos E talvez por isso Tenha marcado tanto Era um caso De uma moça Uma mulher Que tinha a queixa De uma nevralgia Ocipital Na verdade Ela me falou isso Ao vivo Numa live Ao vivo Do desafio Caçar o tigre E eu falei Meu Deus Ferrou Porque eu não sei Nem o que é isso Basicamente é Um nervo Pinsado Na base do crânio E esse nervo Pinsado Irradia uma dor Crônica No corpo inteiro Que era incapacitante Ela não conseguia Ela não conseguia nem sair Da cama Para trabalhar De tanta dor Ela já tinha essa dor Há alguns anos Alguns anos E não tinha como operar Para a medicina Não tinha como operar E se ela tomasse remédio A opção era remédio Mas o remédio Que anulava a dor Mas junto com a dor Anulava toda a sensação dela Meio que anestesiava O sistema nervoso Então ela ia se transformar Num zumbi Não ia ter dor Mas não ia ter prazer Não ia ter vontade de viver Então ela falou assim Eu vou conviver com a dor Muito bem Já convivi há uns 5 anos Com a dor E aí entendendo Quando começou isso O que que disparou isso E a gente foi Escavando o problema Buscando a raiz do problema E muito rapidamente A gente chegou que O problema estava Num evento traumático Aos 15 anos de idade Ela sofreu um abuso sexual Por um amigo O melhor amigo dela Depois de uma balada Aquela coisa Abusou Pronto Um trauma Aquilo marcou ela Ela tinha até esquecido disso Já casada Com filho Tinha até esquecido do evento Mas a nevralgia estava lá A hora que a gente voltou Curou o trauma Do abuso Curou esse trauma do abuso E com isso E aí vem por cascata Curou o trauma do abuso Toda relação com homens Relação com o marido Relação com Com ela mesma De Eu não preciso mais Vestir uma Uma couraça Eu não preciso mais Me mostrar para o mundo Como uma super poderosa Como Extremamente forte Eu posso mostrar Minha vulnerabilidade Tudo isso Essa necessidade De ser muito forte De se mostrar muito Super poderosa Super Mulher maravilha Vinha Do medo De se sentir abusada De novo Do medo De ser tomada Vantagem Por ela ser mulher A partir do momento Curou isso Curou toda essa postura Toda essa posição dela E Aí sim A gente fez a cura Da nevralgia E já faz uns dois anos Dois anos e meio Que a gente fez essa cura Ela nunca mais Teve nevralgia E hoje Ela ajuda Ajuda mulheres Também Com abuso Com essa questão de abuso Então Nesse caso Foi duradouro Foi Por quê? Porque a gente Tratou a raiz do problema Matou a raiz Não crassa Você tira a raiz do mato Não nasce mais mato Mas quando a gente Só corta o matinho Dali dois dias Está nascendo o mato de novo Beleza André Vou aproveitar Que você citou aí Para a pessoa também E eu também Que sabe e conhece Que você falou sobre O desafio de caça Ao tigre O que seria Esse desafio De caça ao tigre Desafio caça ao tigre É uma brincadeira Que eu faço Exatamente com A busca da raiz Do problema Por quê? Na verdade É um atendimento ao vivo Que eu faço Já faz dois anos Isso A gente já fez Trezentos Mais de trezentos E oitenta Atendimentos No Instagram Eu chamo alguém E falo E aí O que está pegando Quando a pessoa Me traz Algum problema Seja físico Como esse Nevralgia Seja emocional Ah, eu estou bloqueado Com alguma coisa Seja mental Espiritual Material Enfim A pessoa me traz um problema Todos os problemas Têm raiz No mesmo lugar Ou a gente vai buscar Uma raiz Lá Uma relação Com os pais Um trauma Algum medo Alguma crença Incapacitante Então, muito bem O negócio é Existe a raiz do problema Todos os problemas Que a gente vive Externamente Físico, emocional Mental, espiritual Ou material Tem uma raiz Mudar A raiz do problema Mudar o problema Mudar Curar um trauma Em 10, 15 minutos Qualquer que seja o trauma A gente cura Limpar um medo Limpar uma emoção Como uma raiva Luto Mágoa Rancor Ódio A gente limpa Com as macros A gente faz um comando E limpa Literalmente limpa Mudar uma crença Eu tinha Eu descobri Eu tinha voto de pobreza Eu testei lá Eu tenho voto de pobreza Sim, eu falei Meu Deus do céu Eu tenho voto de pobreza Como é que eu vou prosperar Se eu tenho voto de pobreza Se eu em algum momento Eu tenho a crença Que eu tenho voto de pobreza Então, tinha que limpar O voto de pobreza Então, limpar a crença Limpar o trauma Limpar o medo Limpar o bloqueio É muito fácil É igual fazer uma sopa de tigre Tá? Se fazer uma sopa Se eu te der a receita da sopa Você vai lá e faz Pica os legumes Refoga o alho e a cebola Joga o tempero Põe a água E faz Agora, chegou a hora de Colocar o tigre na panela E cadê o tigre Então, resolver um problema Qualquer que seja É tão fácil Quanto fazer uma sopa de tigre A dificuldade é Caçar o tigre Então, o caçar o tigre é isso O tigre é a raiz do problema Porque a partir do momento Que encontrou a raiz Vai lá e corta com um comando Muito simples A dificuldade E o desafio é Caçar o tigre Por isso Desafio caçar o tigre Que beleza Olha, vocês viram aí também O Instagram Onde vocês podem Acompanhar Então, desses 380 Atendimentos Que realizam Via Instagram Caça Desafio caça ao tigre Vou aproveitar Que você citou Essa questão De voto Na explicação E na resposta Aquela pergunta Sobre Níveis De crenças E você citou Nessa perspectiva Do Energy Healing Quatro níveis E aí Teve uma outra Que falou 99% É inconsciente E se 99% É inconsciente Como é que a pessoa Pode se livrar Desse voto De pobreza E ele provavelmente Pode ser um voto Inconsciente Ela não tem Consciência Desse voto De De pobreza Aí que está O desafio Tem que Tem que ir buscando Tem que ir buscando Qual que é o jeito Mais fácil De entender Ou É por tentativa E erro Será que eu tenho Esta crença Por algum motivo Me veio a mente Ó Voto de pobreza Deixa eu testar Deixa eu testar Eu testei E me surpreendi Eu falei Imagina que eu tenho Voto de pobreza Aí eu fui lá Testei Teste muscular A sinesiologia aplicada E deu que sim Eu tenho voto de pobreza Agora Então Como saber O que está lá dentro Eu tenho que testar Agora Como saber O que testar E aí que está A ciência Como é que eu vou testar O jeito mais fácil De Saber o que testar É Olha para a tua realidade Olha para a tua realidade O que está bom O que está ruim Quem que Qual crença Por lógica Por dedução Se alguém tem Uma realidade assim Qual crença Está por trás Dessa realidade Ou qual crença Estaria Gerando Esta realidade Simples Né É É muito simples Se você ver Aqui na minha tela Tem uma imagem aqui Aí você fala assim Olha Essa imagem Deve ser a projeção Daquele programa Powerpoint Verifica no computador Se o Powerpoint Está programado No computador Ah O Powerpoint Está no computador Sim Ah Está vendo Minhas suspeitas Foram validadas O Powerpoint Está programado No computador Né Ou não Nossa Não Que curioso Então o que será Que pode estar programado Para gerar esta Imagem na tela Ah Então pode ser Um programa de imagem Então testa isso Então a gente vai testando Vai testando As crenças E O que que vem Por trás disso Então tem uma série De perguntas Uma série de De perguntas Muito lógicas Muito simples Né O que que está por trás Disso O que que está por trás Desse bloqueio O que que está por trás Dessa Dessa doença Qual que é a vantagem O que que tem de medo Por trás Normalmente tem medo Né É O medo O medo cria a realidade Muito Então Então Aí que é o desafio Entender o que que está por trás E aí a gente vai testando Vai testando É óbvio que A gente pode ter uma lista Enorme de crenças Infinita de crenças Para testar Mas O ideal É fazer um trabalho Customizado Para você O que que está pegando em você E conforme você vai falando Né Então é mais fácil Quando a gente está fazendo Com um cliente Do que com a gente mesmo Porque quando eu estou falando Eu não estou escutando O que eu falo Eu não escuto Mas quando o meu cliente fala Ele já está verbalizando As crenças Que ele não está consciente Mas ele está verbalizando Então Numa conversa Você deixa o cliente falar Você já saca Um monte de crença Que está lá Um monte de bloqueio Um monte de É Você vai ver Muito comum Ah me conta aí O que que está pegando Na sua vida Ah porque tem isso Porque minha mãe Aquilo Porque eu não mereço Porque meu irmão Ah já tem coisa Com o irmão A mãe Vamos testar aqui Parece que tem uma rejeição Aqui Parece que tem não sei o que A pessoa está demonstrando medo Na hora que fala Demonstra medo De alguma coisa Ou Tem as coisas lógicas Né Ah eu não consigo Vender Eu não consigo Pera aí Será que está com medo De vender Está com medo De ser criticado De ser rejeitado Ou está com medo De vender E a pessoa não gostar Do produto Está com medo De fracassar Então tem algumas Coisas lógicas Ou a pessoa entrega De bandeja E na conversa A coisa vai vindo Vai 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 aparecendo Que bacana Tem ainda a primeira pergunta Lá da abertura do programa Ainda não fiz Mas guarda aí Que eu já vou Já vou fazer Que agora já deu tempo De a gente também Intercalar aqui Com a participação De vocês que estão aqui Ao vivo A Rosângela falou Que maravilhoso Assistiu o professor Superhealer Aqui Rosângela Cohen A Claudio Vou colocar aqui na tela É sempre muito bom A cada aula Que assistimos do André Muitas coisas boas Me aconteceram E uma delas Foi ter conhecido O trabalho do André Que Deus continue Sempre abençoando A vida dele E de sua Vou completar Sua família A Maria Zimmerman Fala assim Energy Healing É realmente Uma ferramenta De quinta dimensão Amor incondicional Do criador É a matéria-prima Do Energy Healing Amo Está comentando aqui A Maria Que beleza E a Denise Faz a pergunta Aqui A Denise Gecko Qual o nome Do engenheiro Do MIT Que te ensinou A programação Do macroenergéticos E ele trabalha Com cuna energética Também É a pergunta Da Denise Sim Chama Brent Phillips Eu aprendi A partir dele E Em 2017 Foi isso 2017 E a partir daí A partir dessa Dessa essência Eu desenvolvi Todo um conjunto De ferramentas Mas Tem que honrar O mestre Que foi quem Me ensinou A programar Literalmente A programar As macros Que beleza Olha aí Maravilha Eu quero também Agradecer A Leandra Que é da equipe Do André Sampaio Porque ela é bem Interativa no chat Nossa Que beleza Conversa com todo mundo Aqui no chat Estou vendo aqui Leandra Que beleza Parabéns por você Ela está dando boa noite Aqui a todos os hilos Do nosso coração Que estão presentes Todos os hilos Que ela vê que está aqui No chat Ela já cumprimenta Já interage A tribo é forte A tribo é forte A Ainalda Fala assim Boa noite Ensinamentos ótimos Conhecimentos maravilhosos E a Leandra até fez aqui A fórmula Dúvidos e milagres Que é comando Mais fé É igual a milagre Está trazendo ela Aqui no chat Trazer então Aquela pergunta inicial Lá da abertura Lá da abertura do programa O que é o ego Foi essa a pergunta O que é o ego A mente Os subconscientes São a mesma coisa São diferentes E como que eles Interagem Com o processo De cocriação Ou de manifestação Muito bom Vamos lá A gente tem dois eus O eu Verdadeiro E o falso eu O ego é o falso eu O ego é aquilo Que a gente acha Que a gente é E aí Quando a gente atinge O awakening A gente descobre Que a gente Mentiram pra gente A vida toda E a gente acreditou Numa grande mentira Então O ego É o falso eu É a identificação O ego É o que É o responsável Pela ideia De separação Então Tudo que a gente entende Como separado Eu Separado De tudo Tudo que é É ego Ponto Simples assim Então Eu Meu corpo Eu sou o André Sampaio Eu sou o professor Eu sou o curador Eu tenho uma casa Eu tenho uma família Minha família Meu corpo Minha saúde Minha conta bancária Minha empresa Meu carro Meu cachorro Tudo isso é ego Meu Porque Separa de todo o resto Simples isso Simples Isso é o ego Essa ideia de separação O verdadeiro eu É A consciência E a consciência É essa essência Essa essência Que é a consciência Só que A ideia é A consciência Mas quando eu falo A minha consciência É ego A minha consciência Está separando da outra Ah, eu tenho a minha consciência Você tem a sua consciência Ah, a Eleandra Tem a consciência dela Todo mundo tem a sua consciência Então quantas consciências tem? E aí isso é ego Quando eu individualizo a consciência É ego também Ah, o minha alma O meu espírito É só uma projeção do ego É uma projeção Meu espírito Minha alma É o ego É uma projeção energética Do ego Ponto Então Tudo que existe A ideia do somos todos um É A consciência Só existe uma consciência A consciência criadora Ponto A partir daí Essa consciência Se espalha Se projeta Através das dimensões Através dos planos Através dos De gasgar life Do tempo Nessa grande ilusão Que a gente vive E para ter consciência Para se desenvolver E aí o ego é importante Porque se a gente não tivesse A ideia de separação A gente não teria experiências A gente não sentiria Experiências individuais Então eu gosto do Bruce Lipton Da epigenética Lá Biologia da crença Quando ele fala Que ele era ateu E depois que ele entendeu A partir dos experimentos científicos E das realizações Da ciência Ele entendeu Que não tem como Não existir Deus Ponto E aí ele fala o seguinte Que Como Deus Saberia O sabor De um sorvete De chocolate Se não fosse A partir da experiência Do ego A partir dessa Consciência projetada Em mini Em euzinhos Tendo experiências Então nosso papel aqui É ter experiências E que tipo de experiência É só experiência linda Maravilhosa Ai, tudo é lindo Tudo é maravilhoso Tudo é prosperidade Isso é para onde a gente está indo Porque a gente é programado Todo ser vivo Não é ser humano Todo ser vivo Desde uma beba É programada para Fugir da dor E ir em busca do prazer Ir em busca do bom Então Óbvio que a gente quer Ter experiências Fugir do sofrimento Que é Puro trabalho do ego É pura criação do ego O ego que mantém A gente preso no sofrimento E ir em volta Ir na reconexão E aí o trabalho da religião É o religare A religação A reconexão Com a fonte Então Muito bem Ego é isso Ego é tudo que separa É o responsável Pela nossa experiência De individual Né Essa ideia Falsa Mas necessária Para a gente ter experiências O ego Você falou de mente De subconsciente Mente Subconsciente Mente Subconsciente Mente É que a mente Quando a gente fala de mente Eu costumo usar o termo Mente subconsciente Para tudo que está fora Da consciência Fora do Então Mente subconsciente Mente Supraconsciente Mente Inconsciente Eu uso Eu coloco tudo No mesmo balalho Tá Mente consciente É aquilo que eu estou Tendo atenção agora A partir do momento Que eu esqueci Daquilo que eu estava pensando Já foi para o meu subconsciente Já não está mais No meu consciente agora Então A mente Mente é Eu posso dizer Que é o É a ideia da consciência A minha mente A minha mente Não se Vamos lá A minha mente é O ego É a ideia individualizada Da consciência Então seria o ego Trabalhando Pegando a consciência Separando de toda a consciência E colocando Numa limitação A minha mente Né Mas a minha mente É toda essa programação Toda essa Essa fração Essa Esse pedaço De programação Né Quando você pensa Consciência Consciência do todo Né Consciência de Deus Tá tudo lá Tá tudo lá No campo Né Quando a gente fala De leitura intuitiva Eu vou acessar o campo O campo Tá tudo lá Tudo que aconteceu Está acontecendo E vai acontecer Em todos os espaços E planos E dimensões E tudo Tá tudo lá Aí a minha mente Obviamente Que não acessa Toda essa informação Mas ela é um pedacinho Dessa informação Individualizada Então A mente seria isso Que vai projetar Essa realidade Que vai Vai projetar a realidade Então Ego Mente Subconsciente Era isso? Faltou alguma coisa? Era isso É, foi Deu para entender? Deu para entender alguma coisa? Não faz sentido Deu para entender A gente volta depois Aqui no vídeo Vai ficar gravado Toma volta E vê de novo aqui Deu para entender assim Eu vou até fazer uma Eu vou até fazer Uma pergunta Relacionada a isso Inicialmente Você citou Sobre duas Uma divisão inicial De dois Que seria o ego E o eu superior Seria isso? O ser O ser O ser Então Vamos formular uma pergunta Relacionada a esses dois aspectos Iniciais Que você citou O ego Ele é Insaciável E o ser Ele é Pleno? Sim Sim O ego É insaciável O ego Quando Buda Fala Que A A raiz De todo Sofrimento A origem De todo Sofrimento Está no apego E o apego Vem do ego O ego É insaciável Ele nunca Está satisfeito Ele nunca Está satisfeito O que que acontece? Olha só David Hawkins O criador Daquela escala De consciência De Hawkins Que é Bastante Difundida Ele separa lá A jornada Da alma Nas emoções Eu gosto Eu gosto De separar Eu gosto De separar Essa jornada Somando As ideias Da frequência Vibracional Com o O framework Da reverenda Carol Ruth Monox Carol Ruth Nox Que ela fala Da Vítima Vítima Vencedor E veículo Então olha só O que que acontece? Todo mundo começa Na vida Desde criança Como vítima E a vítima O que que é? A vibração Desde a vergonha Lá embaixo A vibração 10 20 Na escala De 0 a 1000 Até 199 Essa é a vibração Da vítima Porque 200 É a vibração Da coragem Já muda de nível A vítima É aquela pessoa Indefesa É aquela pessoa Incapaz Impotente Hipossuficiente É aquela pessoa Que está sempre À mercê Da vontade Dos outros É aquela pessoa Que está À deriva É o coitadinho De mim É o coitadinho E quando a gente nasce A gente é vítima A gente não consegue Nem se alimentar A gente é dependente Verdadeiramente Dependente De algum adulto Que cuide da gente Cuide da saúde Que dê alimento Que dê abrigo Que dê O saneamento básico Pronto Até a gente começar A se empoderar A partir do momento Que a gente começa A se empoderar E começa a andar Com as próprias pernas Começa a ter vontade E vai lá E conquista a vontade Eu quero Comer Eu vou lá E pego a comida E como Não dependo mais De ninguém Aí eu já estou Passando para o lado Do vencedor Isso é normal Só que O que acontece Nós todos Eu não vou falar As pessoas Mas nós todos Tendemos muito À vitimização Ser vítima Paga dividendos Ponto A nossa sociedade Inaltece Promove A vítima E o vitimismo Até porque Tem uma galera Que gosta De ser o vencedor Gosta de ser o herói Da vítima Para eu ser herói No triângulo do drama Para eu ser herói Eu preciso de alguém Que é uma vítima Que está sendo Subjulgada Por um algoz Pronto Então tem o vilão Tem a vítima Coitadinha Que é incapaz De se defender Do vilão E aí eu me coloco Como o grande salvador O grande vencedor Muito bem Então A gente tem Essa jornada Então a vítima A vítima não tem poder A vítima só se ferra Na vida A vítima só reclama E a vítima só culpa Qual que é a vibração Da vítima A vibração é da vergonha Da apatia Da raiva Do medo Do orgulho Essa é a vibração Da vítima A culpa Então a vítima Está sempre Ou se sentindo Culpada por tudo Fica com vergonha De tudo Está com medo De tudo Ou está Metendo a mão No nariz dos outros E falando assim A culpa é dele Isso é a vibração Da vítima É uma vibração Que não constrói nada É uma vibração Destrutiva E não é só destrutiva Para a própria vida Para a própria realidade É destrutiva Para todo o ecossistema Para todo mundo Para o campo Porque é todo mundo junto É tudo um Então Se eu estou vibrando mal Se eu estou me destruindo E destruindo o meu entorno Está refletindo em todo mundo E segundo o próprio David Hawkins 95 Se não me engano 95 não 85 Mas é um número absurdo Assim tipo Entre 85 e 90% Da população mundial Vibra abaixo Dos 200 hertz Que é Vibração da vítima Então Vitimismo São pessoas São pessoas Que não tem Poder suficiente De mudar A própria realidade Bom A partir do momento Que a pessoa Vira De consciência Ela expande a consciência E ela Passa por um processo De empoderamento pessoal Que é O que é o empoderamento pessoal É eu reconhecer Que Eu posso andar com as minhas pernas Eu reconhecer Que Eu tenho talentos Eu tenho recursos E eu posso ir lá E conquistar algumas coisas Eu posso mobilizar Se eu não tenho Eu posso mobilizar recursos De fora Eu posso fazer aliados Eu posso pedir ajuda Mas o fato é Eu não sou mais O coitadinho Que espero que me deem Venha a mim Me ajuda Me dá Eu sou um coitado Por que você tem E eu não tenho Você tem que dividir O teu comigo Porque eu não sou capaz De me sustentar Pelas minhas próprias pernas Muito bem A partir do momento Que a pessoa Se empodera Ela passa Para o nível De consciência Do vencedor Virando na coragem Então o vencedor Ele vai lá E conquista Seus objetivos Conquista Agora O interessante é ver E o vencedor Vai dos 200 Até o 499 Vibra na razão Chega no Acho que 400 450 É a vibração da razão Vibração da razão Muito bem O interessante é entender Que o vencedor Que teve esse empoderamento Que agora ele vai lá E conquista Ele vai lá E ele usa a força E o poder dele A força própria A força bruta Para fazer o mundo Do jeito que ele quer Eu quero fazer A realidade do meu jeito Isso é ego É desejo Desejo é uma vibração Da vítima Mas o vencedor Tem desejo E ele vai lá E conquista Eu desejo Ter uma casa Eu vou lá E conquisto Eu desejo Vencer na vida Vai lá E conquista E parabéns Legal É uma parte É um processo Mas o interessante É ver que Olha só Dois aspectos E aí vou Conexão com o ego O sujeito Que vai e vence Na vida Não é incomum A gente ver Pessoas Que venceram Na vida Dentro dos padrões Sociais O que é vencer na vida Teve reconhecimento Dos pares Ganhou prêmios Tapete vermelho Oscar Milhões Bilhões Talvez Enfim É conhecido Ganhou fama Atingiu fama Sucesso Reconhecimento Tem tudo Literalmente tem tudo Na vida Vai lá E entra numa depressão Profunda Por quê? Porque essa pessoa Chegou lá Chegou no nível Mais alto De sucesso E descobriu Que aquilo Não vale nada Descobriu Que continua Sofrendo Continua sofrendo E o que eu entendo É O vencedor Ele é o inverso Da moeda Da vítima O que motiva O vencedor Muitas vezes A conquistar Tudo isso É o ego Frágil É o ego Que tá com medo É o ego Que tem desejos Que tem orgulho Que na verdade Quer se vingar Daquela pessoa Que fez bullying Com ela Ele falou que eu era gorda Agora eu vou mostrar Pra ela Quem eu sou Meu pai falou Que eu não ia vencer Que eu não era nada Que eu não ia vencer na vida Agora eu vou provar Já morreu há 30 anos Mas eu vou provar Pra ele Onde queria Eu vou provar Pra ele Que eu fui capaz Que eu venci Então percebe Que tem uma energia negativa E aí chega lá Ele conquista tudo isso E não satisfaz Não satisfaz É muito comum Ai, dinheiro Ontem, ontem, ontem Eu ouvi uma palestra Ai, já viu rico Rico triste É claro que eu já vi Um monte de rico triste As pessoas têm uma ilusão Que vai conquistar Vai ter dinheiro Vai ter isso Vai ficar feliz Por causa da vida Não fica Não fica Porque isso não muda nada Absolutamente nada Por quê? Porque a partir do momento Que você conquistar aquilo Você olha pro lado E você quer algo a mais Aquilo não basta Aquilo não é suficiente Então, o ego Tem esse papel De sempre querer mais Nunca ser suficiente Pode ter o dinheiro que for O reconhecimento que for No dia Tem aquela inflação No momento Mas no dia seguinte Ou momentos Na sequência Volta tudo ao normal Volta Se tem um vazio interior Vai voltar ao vazio Se tem uma depressão Vai voltar à depressão Não fica Não fica E aí que vem O próximo passo Lembra? De zero a mil A gente está no 499 Que é o vencedor Carregado de ego ainda Muito ego ainda Muito O que motiva É o ego É o desejo E está tudo bem Está tudo ótimo Isso leva a gente A conquistar muitas coisas E desenvolver muitas coisas Até em prol da humanidade E em benefício próprio A gente cresce muito com isso O sofrimento Permite a gente crescer Onde que está a liberdade Do sofrimento Onde a gente se livra Do sofrimento A partir do momento Que a gente vira Uma chavinha Do 500 Dos 500 hertz Da escala Hawkins Que é a frequência Do amor E esse 500 É marcado pelo awakening Que é o despertar espiritual O que que acontece? O que que é o awakening? O awakening é A clareza É o conhecimento Claro e cristalino De quem? Nós somos E quem nós não somos Então é essa clareza De que Eu não sou aquilo que eu sou Que eu penso que eu sou Eu não sou o meu ego Eu tenho um ego Mas eu não sou o meu ego Então eu passo a entender isso E passo a fazer o ego Meu servo E não meu mestre Então O problema é Quando o ego A gente serve o ego A gente serve o desejo Os ímpetos Essas vontades É movido pelo orgulho Pelo medo Pela razão Até que seja Mesmo pela razão Ainda é o ego A hora que a gente faz Essa virada de chave Eu entendo quem eu sou O meu verdadeiro eu Eu me conecto com a fonte Eu entendo essa vastidão Eu entendo que somos todos um Aí o que invade a gente É uma sensação de paz profunda Porque aí eu posso Como um veículo Nesse estado de veículo Eu posso simplesmente ser um Observador Passivo Um observador passivo Isento de vontade Porque a vontade Porque a vontade é do ego O desejo é do ego O ego O ego quer mudar as coisas O ego é arrogante Pra caramba Achando que Isso é injusto Isso está errado Deveria ser diferente Eu gostaria que fosse assim Mas se Deus fez O mundo Do jeito que fez Perfeito Deus é perfeito Se ele fez do jeito que fez Quem sou eu Meu ego Obviamente meu ego Que acha que Sabe mais que Deus A partir do momento Que eu entendo Que é só meu ego Ventilando E falando um monte de abobrinha E aí eu passo a observar E passo a contemplar A realidade E aí eu não tenho mais vontade Eu não tenho mais desejo Eu simplesmente Entro num estado De profunda Contemplação De gratidão E aceitação E aí Começa Quando eu entro Realmente me invade Essa sensação De gratidão De contemplação De aceitação De tudo que é Como é E está tudo bem Eu já não sofro mais Aí eu já estou livre do ego Mas Para chegar nisso Tem que ter Esse Esse awakening Mas é um processo Não adianta Querer tirar a vítima E levar ela para o veículo É um salto muito grande É um salto muito grande O que Onde a gente vê Isso acontecer Na Índia Na Índia Tem um bilhão Um bilhão Não sei qual o tamanho Da população na Índia De vítimas Pessoas literalmente No pensamento de vítima Na vibração da vítima Na frequência da vítima E aí eles tentam Ensinar essa questão De espiritualidade Ensinar isso E tirar a vítima Para o veículo E não dá Tem que passar necessariamente Pelo vencedor Tem que passar Pela conquista Tem que usar o ego Para conquistar as coisas E a partir desse momento Depois que você conquista Um monte de coisa E descobre que nada disso Te preenche Aí você está pronto Para entender Na contemplação Você pode até continuar indo Pode e deve Continuar conquistando Tudo que você quiser Por ambição Mas aí você entra Num veículo Você entra Numa coisa mais De conexão De ouvir A sua intuição A conexão direta Com a fonte Você entende mais A tua missão O teu propósito E aí você Aí o bonito é Eu alinho O meu propósito de vida Minha missão de vida Que é algo Que me foi dado Eu entendo que Papai do céu Falou para eu fazer isso Eu vou fazer E a espiritualidade Diz para mim É isso aí A espiritualidade Diz para mim Fazer isso Agora tem meu ego aqui E meu ego tem ambição E está tudo bem Eu não preciso brigar com ele Se eu unir O ego A ambição do ego Com o meu propósito Com a minha missão Aí ele fica Eu me torno Uma pessoa totalmente poderosa Um vencedor melhor Mas vibrando também No veículo Então a pergunta era Se o ego é O ego é insaciável E o ser Ele é pleno Ou saciado Então a resposta é sim O ego é insaciável O ego é insaciável E o ser é pleno A hora que você Se conecta E entra Na frequência Da sua essência Você entra Nessa contemplação Não precisa nada Você não precisa nada Você entende Que está tudo certo Do jeito que está Está tudo bom Está tudo bem Ai, mas eu estou doente Eu vou morrer amanhã Eu não vou morrer amanhã O que vai ficar É o corpo Mas não vai acabar Está tudo bem Ai, mas é É o ego Falando de Insaciável Que enchendo o saco O ser É pleno A essência Em essência Somos plenos Em essência Somos um Com o criador Somos todos um Uma só consciência Um só amor Pleno Não precisa mudar nada Perfeito E acabado Mas o ego Está sempre Querendo mudar as coisas Olha só Aqui é um exemplo De lei da atração Funcionando no chat A Leandra Trazendo muitas Vibrações positivas E as pessoas No chat E recebe também Aqui os elogios Olha só Leandra Querida Boa noite a todos Os parceiros E também tem aqui Vou colocar mais um Da Cecília também E Leandra É maravilhosa Já coloca aqui A facezinha Do tigre É o tigrezinho Que beleza Vamos aproveitar Que você estava falando Sobre essa jornada Vítima Vencedor Veículo Uma jornada evolutiva Como eu visualizo também Eu gosto muito Das perspectivas De jornada evolutiva Tanto dessa Do Hawks Também do Ken Wilber Eu curto bastante Também essas associações Mas a pergunta é a seguinte Qual a importância E também tem a ver com o chat Tem a ver com você Que está acompanhando A gente aqui ao vivo Qual a importância Do grupo Das relações Da egrégora Nessa jornada evolutiva Já que a gente está No Energy Healing E dentro inclusive Do Energy Healing Eu sempre gosto De voltar Naquela frase Do Jim Rohn Nós somos A média Das cinco pessoas Com quem a gente convive Então Escolher bem Quem vai andar Quem vai caminhar Trilhar Essa jornada É extremamente importante Se a gente está Caminhando Com pessoas Que vibram baixo Que pessoas Vítimas A gente vai ser Vítima também E a gente vai Só se ferrar na vida A gente vai ter Uma vida Pobre Pobre em todos os sentidos Não só de dinheiro Pode até ter muito dinheiro E ser miserável Conheço muitos casos Assim Então Saber com quem está andando É óbvio que Andar com pessoas Que têm afinidade Afinidade de pensamento Afinidade de Para onde estamos indo Pode ser E assim Dentro da egrégora A gente formou A gente formou Não Se formou Foi formada Naturalmente Uma egrégora Dentro dessa Comunidade de healers Por quê? Porque apesar de terem Profissões diferentes Idades diferentes Religiões diferentes Culturas diferentes Níveis sociais E culturais E De formação Acadêmica Completamente diferentes Todo mundo aqui Tem um objetivo Em comum Que é Evoluir Como pessoa Expandir a consciência Vibrar mais alto Por quê? Ah, mas eu quero Não, André Mas eu não quero saber disso Eu quero só fazer cura Eu quero me curar Eu quero só manifestar Um carro Manifestar um emprego Eu quero só resolver Meu problema de relacionamento Tudo bem As pessoas podem até Vir por isso E normalmente Elas vêm por isso Porque algo está doendo E eu vou entrar Nessa brincadeira Eu vou entrar nesse curso Eu vou entrar nesse negócio Para me resolver Mas depois que resolve Ela fala assim Opa Tem alguma coisa Diferente aqui Opa Eu estou sentindo Que a energia Do grupo é diferente Aqui eu sou Respeitado Aqui eu sou Acolhido E respeitado No sentido de Não importa Quem você é A sensação de Aqui eu sou visto Eu sou visto Por quem eu sou Na essência Não pelo que eu tenho Isso é uma coisa Importante Eu vejo que A nossa sociedade Na nossa sociedade Hoje Nós valemos O que a gente tem Mentira Nós não valemos O que a gente tem Nós valemos O que nós Mostramos É pior Não precisa nem ter Basta mostrar Photoshop Resolve o problema Bota lá no Instagram Fundo verde Troca o fundo Toda maldiva Pronto Todo mundo Acha o máximo E você Automaticamente Tem um valor percebido Alto na cabeça Das pessoas Então é uma sociedade Muito falsa É uma sociedade Muito superficial E aí se perdeu A questão humana De olhar no olho E ver além Do teu dinheiro Ver além Da tua educação Ver A tua essência Então quando a pessoa Entra numa comunidade Que ela sente Que ela é acolhida Porque ela é Pelos seus comportamentos Pelos seus valores Ela é respeitada Independente da política Independente da religião Independente de qualquer coisa Desde que haja Um convívio respeitoso Ela vai ser respeitada E acolhida E com o fim de Estamos crescendo Estamos ajudando A partir do momento Que a gente entende Expande a consciência Entende que Já é uma virada de chave Da escassez Para a prosperidade Ora Para eu crescer Para eu me ajudar Para eu ter Benefício É muito mais fácil Se eu ajudar você Porque quando eu Curo você Eu estou me curando Então quando você Entra numa comunidade Onde as pessoas Pensam igual E pensam em Ajudar o outro Por egoísmo Eu falo isso Eu sou Tem que ser egoísta mesmo Mas egoísta Vibrando alto Com alta consciência Porque quando você Tem consciência Somos todos um À medida que você Melhora Eu melhoro também E a melhor forma De eu conquistar Meus objetivos É ajudar você Conquistar os seus Zig Ziglar Falava isso O jeito mais rápido De você conquistar Todos os seus objetivos É ajudar um grande Número de pessoas A conquistar os deles A partir do momento Que você entende isso Por egoísmo Você vai querer Ajudar todo mundo Então quando você Entra numa comunidade Onde as pessoas Em regra Vai Ou em geral Obviamente que não são Todos Todos Mas Predomina Essa consciência De que Estamos aqui Para se ajudar E não é Estou ajudando Porque eu sou bonzinho Estou ajudando Porque faz bem Para todo mundo Porque é bom É legal É joia Então tem Tem essa coisa Eu assisti uma palestra Do Arthur Chinachique Antes de ontem E ele falava o seguinte Olha só que interessante Se você estiver andando Na savana africana E você se depara Com um leão Ou você se depara Com um cachorro do mato Qual você prefere? Se você for escolher Os dois estão famintos Qual você prefere? Você encarar um leão Ou encarar um cachorro do mato? E aí você vai falar assim Ah, o leão Ou o cachorro do mato Porque é feinho Pequenininho Cachorrinho É menor que um labrador O cachorro do mato E aí você entende uma coisa Olha só Não sei o que você falou Escreve aí Escreve aí O que você acha? Leão ou cachorro do mato? O que você prefere encarar? O leão Ele Na caçada dele Ele tem uma taxa de sucesso De 10% Então a cada 10 vezes que ele sai Para caçar Uma vez só Ele volta com a presa Ele consegue sucesso Já o cachorro do mato Ele tem uma taxa de sucesso De 80% Mas por quê? O leão sai para caçar sozinho Ou se ele não vai sozinho Ele vai com mais um Vai em duplas Então É difícil Ele está sozinho O cachorro do mato Ele nunca caça sozinho Ele caça em bando Então Quando o cachorro do mato vai Ele vai em 10% Em 20% Então o poder da igreja Um cansou Os outros continuam Ele é pequenininho Mas ele vai lá Um Um morde a canela O outro morde a barriga O outro morde a garganta O outro morde a cabeça O outro morde o focinho O outro pega no rabo Não tem como escapar Então O poder do grupo É muito mais forte Então por egoísmo Por fome Por vontade de atingir Os objetivos mais rápido É melhor que eu me 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 Agrupe Com pessoas que tenham O mesmo objetivo que eu Então Esse é o poder da egrégora Seja a egrégora dos healers Seja essa comunidade Seja qualquer outra Mas é importante Que a gente esteja Junto Junto de pessoas Que vibram na mesma frequência Que estão indo Para o mesmo objetivo Que Tem os mesmos valores Que a gente Isso Valores fundamentais Esse é o ponto Que beleza No pedido que você fez Para deixar Quem ganhou foi o Cachorro do Mato A maioria Maria Leda Denise Olha só Cleusa Todo mundo morreu Todo mundo Cachorro do Mato Foi campeão E por falar em comunidade Deixa eu colocar aqui Algumas mensagens Que são da comunidade Dos healers Eles colocam aqui A Lucimar Essa técnica maravilhosa Com as aulas do André Fica ainda mais fantástica Gratidão André Está agradecendo Alice É incrível como o Energy Healing Funciona com curas E reprogramações instantâneas Alice A Maria André Sampaio Querido Obrigado Meu querido Está agradecendo Também está falando A senhora Que inspira E dá suporte Na jornada Está agradecendo A Cleusa Está falando assim André Dando um show De conhecimentos Explicações Explicação impecável Fantástico E está aqui também Aplaudindo A Fátima A consciência criadora Se expande Sobre todos nós Quando estamos conectados Com a fonte criadora O comentário aqui Da Fátima A referência Ao que você estava comentando Trazendo aqui Nas explicações Nas respostas O Luiz O mais gratificante De ser healer É ter a oportunidade De transformar A vida Das outras pessoas A Laura Ser healer É sensacional A Marisa Eu amo ser healer A Fátima Minha vida está mudando Em todos os sentidos Depois Que me tornei Uma healer A Alice Minha vida mudou Literalmente Com a formação Do Master Healing Só bênçãos Já que ela falou Master Healing Quais são os níveis E como as pessoas Conseguem entrar Nessa comunidade E entrar nessa formação Eu vi que a gente Viu já que está Na projeção No Instituto Healers Mas fala para a gente Como é que funciona Se é anualmente Se é mensalmente Se as pessoas Entram automaticamente Como é que funciona Para a pessoa entrar E aqui eu vi Que ela está No Master Healing No Master É, hoje O caminho A porta de entrada Para a família Healers É o Clube SOS Cura O que é o Clube SOS Cura É uma comunidade De cura É uma comunidade Terapêutica Onde a pessoa Não precisa ser terapeuta Não precisa querer Se desenvolver Não precisa querer Aprender nada Ela só vai lá Ela só vai lá para Receber as reprogramações Receber as sessões De cura Receber as manifestações Enfim Ela vai lá Para receber Para se tratar Por quê? É óbvio que eu quero E meu objetivo É formar mais healers Formar mais curadores Que multipliquem Esse trabalho Que curem o mundo Só que Para a gente estar apto No mínimo apto A ajudar o outro A gente tem que sair da lama Primeiro E muitos de nós Está na lama Está muito Vibrando muito baixo Precisa ainda Desse trabalho Desse resgate Então a gente começa A jornada Com o Clube SOS Cura Que a pessoa vai lá Só para receber Pronto E interagir com os colegas E tal Enfim Muito bom Aí a partir daí Para quem se conecta Com a missão Com o chamado De se tornar um curador De ajudar os outros Ajudar Curar Fazer milagres Entra na formação De healer Então tem a formação Nível 1 Onde a pessoa aprende As ferramentas básicas As ferramentas fundamentais Do healing Do energy healing Que são Cura instantânea Reprogramação de crenças Junto com o teste muscular Leitura intuitiva Manifestação Awakening E embodiment Basicamente tudo Que a pessoa precisa saber Para fazer milagres Para operar milagres A partir daí A pessoa já faz Cura instantânea Já faz as curas Já manifesta coisas Já muda a crença Adoidado Faz download do campo Se conecta com o criador Faz leituras intuitivas Fenomenais Aí ela quer Pô Eu quero me tornar Mais profissional Eu quero aprender A trabalhar Eu quero aprender A atender Eu quero aprender A caçar o tigre Aí ela entra No master healer Que é um nível Aprofundado Mais profissionalizante O nível 1 já pode trabalhar Já pode trabalhar Mas no 2 a gente Forma mesmo o profissional O atendimento O nível 3 É prosperidade espiritual Então é manifestação O tema é Manifestação avançada Ponto Então esses são os níveis Da formação de healer Então começa no SOS Vai para o nível 1 Master Formação de healer Master E prosperidade espiritual Estava passando aí Para vocês Acesso para o Instagram Que por lá Vocês conseguem Ter outros links De conhecimento Sobre essas Perspectivas E possibilidades De entrar A SOS É a porta De entrada E olha aqui Até a própria A Eleandra Está comentando A Clube O SOS Cura Você recebe Terapias E Energy Renem Com André E mais vivências Beleza Eu quero trazer aqui Uma pergunta Que é Eu ia trazer Uma Como você citou Uma palavrinha Eu vou fazer Uma relacionada a essa Intuição Para quem está Não assistindo E porventura Não tem essa oportunidade De fazer Essas técnicas Nesse exato momento O que você pode Inspirar Ou trazer Para quem quer Desenvolver A intuição Eu falo Nossa Eu leio bastante Eu assisto Alguns vídeos Eu gosto De alguns podcasts Interessantes Mas me parece Que eu sou muito Mais cabeção Esse negócio de intuição Não chega para mim Para a pessoa Nesse estilo O que você Poderia recomendar Para desenvolver Ou aprimorar Ou despertar Da intuição Dela É interessante Que todos nós Temos essa habilidade De intuição É um Eu acredito Verdadeiramente Que a ciência Ainda vai descobrir Um órgão No corpo humano Que é Da intuição Assim como Aparelho auditivo É responsável Pela audição O olfativo O gustativo A visão A gente vai descobrir A intuição Todos nós Temos intuição Todos nós Temos acesso Ao campo O problema É exatamente O cabeção O problema É exatamente A razão É a lógica A gente é treinado Desde que nasce A desconsiderar A intuição Todo mundo Todo mundo Vai se parar Para pensar Vai se lembrar De experiências Na vida Em que Ou Sentiu alguma coisa De fazer alguma coisa Teve uma ideia Que surgiu De repente Do nada E não fez E aí depois Falou assim Caramba Eu devia ter feito Esse era o caminho certo Mas Porque eu fui Pela razão E não pelo Pelo meu sentir Eu quebrei a cara Telepatia É uma forma De intuição De faculdade Da intuição Telepatia Você pensa em alguém A pessoa te liga Ou você fala uma coisa A pessoa fala ao mesmo tempo Transmissão de pensamento Tudo isso faz parte Da intuição Então Todo mundo Já teve essa experiência E da mesma forma Todo mundo já teve Alguma experiência Também do tipo Ah Eu acho que é melhor Não fazer isso Mas puxa vida Todos os índices Toda a lógica Toda a razão Me diz que Este é o caminho certo Eu devo fazer isso E aí Desconsidera Aquele frio na barriga Aquele embrulho no estômago Aquele aperto no peito Ou aquela vozinha Que sopra aqui Atrás do ouvido Falando Puta Vai da merda Vai da merda Mas não Não vai Olha aqui Todos os números Os gráficos A lógica A razão Minha mãe mandou fazer O vizinho O cachorro latiu Tudo isso Está me dizendo Que eu tenho que ir Mas tem aquela vozinha Aí desconsidera Aí você vai E dá ruim E dá ruim Então todo mundo tem intuição Fato Muitos até já tinham Uma intuição Tão Tão aberta Tão aflorada Que fizeram trabalhos Para inibir a intuição Para fechar esse campo Intuitivo Então a questão não é Se você tem ou não A questão é Se você sabe ou não usar E o que Pense assim Olha só Imagina que você Imagina teu celular Você está checando Teu celular E tem uma mensagem De voz Só que você Da hora que você vai ouvir Você está no meio De uma balada Do lado da caixa de som E aí aquela caixa de som Bum 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 Com aquele Tuti Tuti Na tua orelha Você mesmo que você ponha No máximo o volume Põe aqui no ouvido Você não vai ouvir Absolutamente nada Então a intuição É a mesma coisa Não é que a mensagem Não está chegando A mensagem está aí E você pode aprender A controlar ela E até ligar E falar assim Eu quero ouvir Essa mensagem aqui Lembra do Ligue já Você diz Ligue já Para ouvir Então você fazia Uma leitura ativa Todos nós temos Esse poder Mas enquanto a gente Estiver No pé Da caixa de som Com o tuti Tuti Na tua orelha Você não vai ouvir Nada Então a questão é Baixar o barulho Do consciente Da razão E simplesmente Se sintonizar Da maneira certa Nessa mensagem E não só sintonizar Na mensagem passivamente Que é uma forma E seria a regra de ouro Da intuição É a leitura intuitiva passiva Ah, eu não sei Eu fui dormir O sonho veio Ou de repente Ah, baixou um insight aqui Baixou uma ideia E eu ouvi essa mensagem Pronto, canalizou Pronto Mas eu não tenho controle Sobre isso Mas é possível ter controle É possível fazer A leitura intuitiva Ativa E é mais fácil Do que parece Mas Para isso Você só precisa Primeiro Acreditar que está aí E segundo Baixar o volume Da razão Deixar ela um pouquinho De lado É isso É mais simples Do que parece E quanto mais usa Mais fortalece É igual músculo Muito bem Olha só É a ginástica Psicoespiritual Energética Deixa eu colocar aqui Algumas mensagens de vocês Mais elogios E mais healers comentando Vou deixar aqui Estrada Silvia A energia healing Divisou de água Na vida de muitos A gratidão Sempre pela luz E eles ações A Carla Não há terapia melhor Que conheço Até hoje A energia healing É fantástica Assim como André Sampaio Excelente professor E toda a Grégora Equipe maravilhosa A Carolina Também diz aqui Quase um hashtag Eu amo ser healer A Laura A ferramenta mais rápida De todas Que eu já conheci Energy healing A Marisa Fala assim Essa ferramenta É top A Carla Está falando Está amando Está amando Essa transmissão De hoje A Eleandra Comentou Eu selecionei A mensagem dela O ego É um bom servo E um péssimo Mestre Está trazendo aqui Ela E a Maele É surreal Usar essa ferramenta Energy healing Fico cada vez Mais perplexa Com as curas Feitas Nas sessões Lucimar Divino Que legal A igreja era maravilhosa Todos andam de mãos dadas Lado a lado A Maria Inês Como é incrível Fazer parte Dessa escola Abençoada Vocês viram aqui Várias citações Várias conexões Energia Das pessoas Que fazem parte Dessa comunidade Eu fazia uma pergunta Que é relacionada Com isso Só que do oposto Que está crescendo bastante Inclusive é tema Recorrente por aqui Que é essa questão De como lidar Com pessoas O oposto Do que As 5 pessoas Que você mais anda Como é que você vai lidar Com pessoas E relacionamentos Tóxicos Muito bom Olha só Primeira coisa É tomar consciência Que a gente não consegue Mudar os outros Não dá pra mudar os outros Ou melhor A melhor forma Ou a única forma De mudar o outro É mudando A gente mesmo Até porque o outro É o reflexo da gente A partir do momento Que eu mudo A minha postura Se eu estou Em um relacionamento Tóxico É porque eu me coloquei lá Todo relacionamento É como uma gangorra Né? É Se você fica Se joga pra baixo O outro levanta Se você se sobe O outro baixa Tem um equilíbrio Existe uma dinâmica Constante Não tem como Se um muda O outro necessariamente Muda junto É reflexo imediato Muito bom Então tomar consciência De que todo relacionamento É uma dinâmica Perfeita Tá sempre em equilíbrio Ah, eu tô num relacionamento tóxico A culpa é minha Melhor Culpa não Culpa é da vibração da vítima A responsabilidade é minha Eu me coloquei aqui Ora Eu não sabia Eu não sabia O que eu tava me metendo Ou Eu tava com a cabeça Tudo bem Tô perdoado Eu me perdoo Por ter me colocado aqui Mas a partir do momento que eu entendi Que Poxa Eu me coloquei aqui É minha responsabilidade sair Percebe? Isso é a mentalidade do vencedor É minha responsabilidade sair Ora O que que eu preciso fazer Pra mudar esse relacionamento? Eu tenho que me valorizar mais? Ah, tá tóxico por quê? Ah, e a pessoa abusa Abusa o verbal Ela me cobra Ela me xinga Ela fala mal Ela não me valoriza Peraí, mas será que eu tô me valorizando? Será que eu tô Falando pra pessoa O que eu quero? Eu tô deixando claro Meus limites? Eu tô falando não? Ou eu tô baixando cabeça Me jogando Pra pessoa passar em cima Como capacho? É a minha postura A partir do momento que eu mudo A minha postura Duas possibilidades Podem acontecer Primeira é A pessoa entende E fala assim Opa Desse jeito não vai dar Eu gosto muito de você Eu respeito o relacionamento Eu quero manter esse relacionamento Eu vou mudar Para me adequar Ao seu novo eu E outra possibilidade é Não Desse jeito eu não quero Eu quero alguém submisso mesmo Se você não quer ser submisso Rompe o relacionamento E tá tudo bem Ou ele é viável De uma maneira saudável Ou ele é inviável Ou você muda O relacionamento Ou você se muda Do relacionamento Mas tudo parte de você Então Um relacionamento tóxico É isso É isso Não tem outra saída Já que estamos falando De relacionamento Vou pegar No link Na coleção Relacionamentos Afetivos Qual a sua opinião E se você tem Alguma ideia Relacionada ao conceito De almas gêmeas E como manter Um relacionamento Afetivo Mais harmonioso Possível Alma gêmea É uma De verdade É um conceito Que eu não Eu não Debruço Acredito que existam Acredito que Seja Essa afinidade Afinidade De valores Afinidade De Eu acho Que tem muito Uma romantização Exagerada Do conceito De alma gêmea Vou encontrar A minha alma gêmea Até infantil Eu vou encontrar A minha alma gêmea E seremos felizes Para sempre Coisa de história De fadas Conto de fadas É bom O conto de fadas Porque a história Termina no beijo Do feliz para sempre Mas depois Vira o Shrek Vira a história do Shrek Então Alma gêmea É alguém que queira Compartilhar Compartilhe os mesmos valores E queira Compartilhar A jornada Está na mesma jornada Uma jornada de crescimento Ponto Qual que é o segredo Vamos falar Se existe um segredo Para um relacionamento Harmonioso O segredo está na verdade Está no respeito Primeiro Primeiro passo Respeito Respeitar o outro Ponto E respeitar Não é aceitar tudo De olho fechado Respeitar É respeitar as diferenças É entender Que existem diferenças E respeitar E aceitar as diferenças Dentro daquilo Que não interfere em você Então o primeiro passo É o respeito E o segundo passo Seria A vulnerabilidade Então assim E a vulnerabilidade Só pode acontecer Se houver respeito Se eu me sentir Que eu estou Num ambiente respeitoso Que eu sou respeitado Eu me sinto seguro O suficiente Respeito gera segurança Segurança vai gerar Essa possibilidade De abertura Ora Eu me sinto respeitado Eu me sinto seguro Dentro desse relacionamento Eu posso ser verdadeiro Eu posso ser eu Eu posso falar Dos meus gostos Eu posso falar Do que eu não gosto Eu posso falar Dos meus desejos Eu posso falar Das minhas fraquezas Eu posso ser vulnerável E essa vulnerabilidade Traz mais intimidade Então quando traz Esse respeito Segurança Vulnerabilidade E cumplicidade Aí o relacionamento Tende a prosperar Obviamente Tende a prosperar E óbvio que Com Com A palavra agora me fugiu Tinha me vindo e fugiu Mas é com Cumplicidade É cumplicidade É verdade Respeito Cumplicidade Compromisso É isso Tô aqui Tô aqui Com você Tamo junto É isso Então Não tem muito segredo Não tem muito segredo É É posso falar É só isso O difícil é pura e prática Não quer dizer também Que não vai ter briga Tem briga Tem ego Tem ego Tem briga Tem pau Mas o pau É superado Porque existe algo mais forte Por falar em pau Por falar em briga Às vezes interna Às vezes o interno Que reflete no externo E foi citado em um dos momentos Lá no início Se citou essa perspectiva E eu vou trazer aqui também Em forma de pergunta Que é isso que traz também Um conhecimento Para quem nos acompanha Como lidar então Com a nossa luz E com as nossas sombras Luz e sombra Muito bom Olha só O Pablo Picasso Tem uma frase Que depois que eu vi Eu falei Esse cara deve ter Entrado na curva Da linha do tempo Viajou na frente Do futuro Ouviu minhas aulas Voltou e falou isso Eu falava isso O sentido da vida É descobrir Os seus talentos O propósito da vida É colocá-los a serviço Então eu verdadeiramente Acredito nisso O sentido da vida É descobrir os seus talentos O que são os seus talentos É só luz O seu brilho É aquilo que É a sua A expressão original De você Qual que é o sentido De uma flor De uma rosa É ser uma rosa É desabrochar Com toda a beleza dela Mas sendo ela Ponto A função da rosa O sentido da vida Da rosa Não é ser uma margarida É ser uma rosa Ponto Então todos nós Temos nossos talentos Temos nossa luz Temos nosso brilho próprio Então o negócio é A gente tem que descobrir Esse talento E tem que desenvolvê-los Porque a partir do momento Que a gente pega Esses talentos Desenvolve E coloca a serviço E colocar serviço Não é fazer serviço Voluntário Colocar serviço É usar Fazer mais Fazer mais Daquilo que você faz bem Ponto É ser você Na sua autenticidade Porque só existe um você E é uma catástrofe Quando você Priva o mundo Da tua luz É um egoísmo Mais do que uma catástrofe É um egoísmo Muito grande Você enterrar os teus talentos E privar todo mundo De experimentar a tua luz Então A luz é É tua obrigação Brilhar É tua obrigação Desenvolver seus talentos E colocar a serviço Simplesmente ser você Muito bem O problema é que nós temos a sombra E a gente foi programado Para ter vergonha da sombra É o ego de novo É o ego Ai, eu tenho vergonha da sombra Eu me sinto culpado Por ter essa sombra Eu tenho esse lado negativo É natural Quanto maior a luz Maior a sombra Então quando você Identificar uma sombra E quando você está Nesse trabalho consciente Olha, eu tenho a luz Quanto maior a luz Maior a sombra Eu tenho que desenvolver a luz E quando eu encontrar a sombra Eu não vou querer Escondê-la do mundo Eu vou acolhê-la Eu vou acolher porque faz parte da experiência Faz parte do ser Faz parte de você a sombra Não existe a luz sem a sombra Não existe A gente vive na polaridade Na dualidade Se a gente não estivesse na dualidade Nós já estaríamos de volta Na fonte da unidade Na unidade Então Faz parte da experiência A sua sombra faz parte de você Não quer dizer que você precisa Sair exagerando na sombra Mas você acolhe a tua sombra Você respeita a tua sombra Você compreende Ora Reconheça a tua sombra Ora Vou dar um exercício pra você Bom aqui Ora Eu tenho essa sombra Eu sou essa figura Maquiavélica Eu sou o mal Eu sou o egoísta Tudo Faz esse diálogo negativo Que você faz com você Eu sou o mal Eu sou o egoísta Eu sou o feio Eu sou o incompetente Eu sou limitado Eu sou bloqueado Eu sou incapaz Eu não mereço Tudo isso é sombra Olha pra essa sombra E fala assim Eu sou tudo isso Verdade Eu sou Eu reconheço que eu sou Eu não tô rejeitando Aquilo que eu rejeito Aquilo que eu resisto Persiste O que você resiste Persiste Então eu não resisto A minha sombra Eu reconheço minha sombra Aí eu olho minha sombra aqui Mas aí eu olho pro outro lado E falo assim Ora Mas peraí Eu também tenho luz Eu também sou bonito Eu também sou talentoso Eu também sou bom nisso Eu também sou merecedor daquilo Eu também tenho isso, isso, isso de bom Ora Eu tenho tudo isso de ruim Eu tenho tudo isso de bom Mas eu sou maior que isso Aí que tá Eu sou essa coisa ruim Eu sou essa coisa boa Mas eu não me identifico com nenhuma delas Eu sou maior que isso Eu integro essas duas coisas em mim Mas eu sou maior que isso Eu sou Isso aqui faz parte do meu ego Isso aqui é uma partezinha do meu ego Isso aqui também Tanto a sombra quanto a luz É uma partezinha do meu ego Essa identificação com essa coisa maravilhosa Como eu sou bonzão Como eu sou bonitão Como eu sou conquistador Vencedor É honrado É ego É ego Eu sou isso Sim, eu sou isso Eu sou isso Sim, eu sou isso Mas eu sou muito mais que isso Eu sou além disso Então eu posso olhar de fora Tomar consciência Das várias facetas do eu Das várias expressões do meu eu Falso eu E trabalho com isso Acolho Ambas Porque muita gente tem a luz E tem vergonha de brilhar Tem vergonha de brilhar Porque vai fazer sombra pro outro Porque vai incomodar o outro Ai, coitadinho do outro Não, você tem mais do que brilhar mesmo Porque quanto mais você brilhar Mais você vai motivar E inspirar o outro a brilhar também Mais você vai pôr luz na sombra do outro Pro outro Crescer e tomar consciência Então, eu sou isso Eu também sou isso Mas eu sou mais do que isso Sou muito mais do que isso Então é essa a ideia Beleza Olha só Eu quero agradecer aqui Gravado no vídeo Vocês todos aqui O carinho que vocês estão tendo também aqui Várias mensagens de agradecimento Ao programa Ao estilo também Que o programa desenvolve Ao apresentador esse Que vos fala Samuel, gratidão também A todos vocês aí Que estão mandando essas mensagens Eu selecionei aqui Duas Duas pessoas Por quê? Porque elas falam do mesmo tema E é uma oportunidade também Do André Trazer um pouco O que que seria O Curatlon Então, essa graça Que está falando Desde que conheci o André O Curatlon Nunca mais o abandonei E a Claudir também Falou do Curatlon Eu participei do Curatlon E fui curada da depressão E desde então Não tomo mais antidepressivo Já faz mais de um ano Hoje estou fazendo O Energy Healer Foi o meu melhor investimento Foi o melhor investimento Que eu já fiz Aqui o depoimento Da Claudir Ela estava com depressão E através desse evento Ela se modificou E se transformou Fala um pouquinho Que evento Que é esse Que é o maior Estava escrito aqui Descrição Aqui embaixo O maior evento De cura energética do Brasil Está escrito aí embaixo Coloquei aí para vocês Mas fala um pouquinho Como é que ele nasceu Qual é a proposta Muito bom O Curatlon nasceu com a ideia Olha só A ideia do Curatlon Veio a partir Do 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 De um conhecimento Do fato De que Década de 60 Olha só Década de 60 Tinha um Yogi Indiano Que era inclusive Guru dos Beatles Chamado Maharish Mahesh Ele falava Ele ensinava Uma meditação Transcendental E falava Que Se um grupo De pessoas Meditasse Dentro da técnica Dele Cem vezes O número Dos meditadores Seriam impactados Diretamente Pela vibração Pela meditação Daquele grupo Muito bom Dez anos depois Não tinha muita gente Dez anos depois Os cientistas Americanos Falaram Vamos testar Essa hipótese E aí pegaram Grupo Cidades Com mais de Dez mil habitantes Com até Dez mil habitantes E colocavam lá Cem meditadores Que a ideia era Cem meditadores É um por cento De dez mil E aí põe Essa turma Meditando Vamos ver Qual que é o impacto Na população Da cidade E assim fizeram Em várias cidades Dos Estados Unidos E perceberam Que realmente A partir do momento Que os meditadores Estavam vibrando Estavam naquele estado De concentração A cidade melhorava Índices De criminalidade Índices De entrada Em pronto-socorro Caía Simplesmente Menos gente Ia para o hospital Menos gente Acidentes de trânsito Diminuía O índice de acidente De trânsito A economia Prosperava As lojas Exponencializado Exponencializado Impacta Cem Cem vezes O número Alguns anos depois Descobriram Que não Tentaram isso também Na década de 80 Nos países Do Oriente Médio Que estavam em guerra Levaram Vão lá Os meditadores E os bombardeios Paravam As brigas Paravam Enquanto os meditadores Estivessem lá A guerra Dava uma cessada Descobriram depois Que Esse número Estava errado Não é 1% O número Necessário Para impactar A população Não é de 1% Da população É da raiz É 1% Da raiz Quadrada Da população Então 1% Da raiz Quadrada Da população Isso significa o que? Que Para você Impactar 210 Milhões De pessoas Que é a população Do Brasil A raiz Quadrada 1% Da raiz Quadrada De 210 Milhões É 1.390 Pessoas Mais ou menos 1.390 Caramba 1.390 100 pessoas Não 100 pessoas 100 pessoas Impactaria 1 milhão De pessoas Então a ideia Principal era Caramba Então é um número Eu não preciso De um número Tão grande Para impactar Um volume Gigantesco De pessoas Então começou A ideia 100 pessoas Impactam 1 milhão De pessoas Ora Eu não conheço A técnica Do Maharishi Mahesh Mas O Energy Healing Essa técnica Que eu uso De envio De amor Incondicional Que é uma técnica Genérica Para simplesmente Transbordar Energias positivas Não é É uma cura Não é um comando De cura Que eu falo Eu quero que cure Alguma coisa Eu simplesmente Transbordo Amor incondicional Energias positivas Eu falei assim Se Se 100 pessoas Impactam 1 milhão O que vai acontecer Se eu pegar 100 pessoas Canalizar Essa energia Intencionar A energia Desta egrégora Formada Por 100 pessoas Meditando Nessa frequência Do amor incondicional E canalizar Para Uma pessoa Para curar Uma pessoa E se a gente Fizer um evento Que eu vou pegar Essas 100 pessoas E eu vou Um por um Canalizando A energia Da 100 Que impacta Um milhão Mas pegar A energia Que impacta Um milhão Para curar Uma pessoa E assim A gente fez Um por um A gente fez Três eventos Desse Pagos As pessoas Pagavam Para participar Eles aprendiam A técnica E a gente Fazia o movimento Todo E ia curando Um por um E eu falei Caramba Deu muito certo Muito certo As curas Começaram a acontecer Assim Isso está No Esse evento Do curatlon Está bem na origem Da tecnologia Ainda estava Experimentando Descobrindo Aprimorando Enfim Eu falei Caramba Está dando muito certo Eu não posso Deixar isso Mais para 100 pessoas Só Eu preciso De mais pessoas Não só Porque Só 100 pessoas Estão tendo acesso A isso Mas E se eu pegar 1.300 pessoas E se eu conseguir Juntar 8.000 pessoas 8.200 pessoas Que é para impactar Os 8 bilhões De habitantes Da Terra Mais ou menos Eu acho que é Para impactar A humanidade inteira Precisa de 8.000 pessoas Mais ou menos Eu falei Vamos impactar A humanidade inteira E aí eu abri O evento Gratuitamente Para um número maior Então O último evento Foi Tinha um 3 mais 13 Foi o 13º Aberto Então foi o 16º Então eu fiz 16 eventos Desse Juntando as pessoas Para meditar E transbordar Amor Então era o movimento Onde eu junto Milhares de pessoas Teve eventos Com 3, 4, 5 mil 6 mil pessoas Ao vivo Meditando Imagina isso Que loucura Colocar 6 mil pessoas Nessa frequência Meditando E com um objetivo só Curar Curar cada uma Dessas pessoas Curar a vida Curar um problema Específico Em cada uma delas E depois Transbordar isso Para mandar amor Para os familiares Para os amigos Para os colegas De trabalho Para os conhecidos Para os ancestrais Para os desafetos Para a comunidade E aí expandindo 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 Até para o mundo inteiro Então Assim nasceu O curatlon Dessa ideia Só que À medida que ele foi crescendo Eu fui incorporando Novas aulas E novas experiências Então no último curatlon Já era um evento De sete dias Sete aulas Com curas Todos os dias Cura da criança interior Num dia Cura Do relacionamento No outro dia Cura De animais De estimação Cura De ambientes Cura Reprogramação De crenças Enfim Uma experiência enorme De sete dias E as pessoas Vibrando Nessa sequência Não só um dia Mas por sete dias Para culminar Nesse Então isso é o curatlon E o bacana é que Os milagres Começaram aqui No começo Aconteciam só no domingo No momento do envio Começaram a acontecer No primeiro dia do evento A egrégora formada Era tão forte Pela energia das pessoas Tão forte Que as pessoas Já começaram a receber Os milagres Ou receber a cura Já no primeiro dia Então Esse era o curatlon Ou esse é o evento Do curatlon É um evento Que as coisas acontecem Muito Mas é muito No intuito de Transbordar amor De nos conectarmos Com a nossa essência Nos conectarmos Com a fonte E juntos Criarmos um movimento De transbordo De amor incondicional Para todo mundo Beleza E mais mensagens aqui Tem uma pessoa Inclusive que falou Que participou Do décimo terceiro Curatlon Aqui A Laura Décimo terceiro Aqui Várias pessoas Também agradecem Deixa eu colocar lá Pela sequência Que eu havia selecionado A Isabel Isabel está comentando Que eu sou master Healer Com muito orgulho A Maria Aparecida Estou amando Essa entrevista Gratidão A Lourdes O melhor investimento Da minha vida É ser master Healer Show Obrigado André Está aqui também Agradecendo a Lourdes Olha aqui A Maria Comentando em relação A que a gente Estava falando Sobre relacionamento Hoje por aqui Foi dia de limpeza De relacionamento Corto de ganchos Psíquicos E resgate De alma Gratidão André Por todo O aprendizado Mudou o ritmo Dos atendimentos Olha aí A Maria Dando depoimento Por falar nisso Já que ela citou Sobre esses ganchos Psíquicos Como lidar Com os Ataques Psíquicos Principalmente Para quem é terapeuta Pessoas que lidam Com outras pessoas Tem alguma Alguma Algum conteúdo Que você possa transmitir Também para essas pessoas Que lidam com outras pessoas E que sentem Às vezes E por vezes Esses ataques Psíquicos Sim E é muito forte Isso eu aprendi Na raça Aprendi Sendo atacado E descobri Que Que a encrenca Que o buraco É mais fundo É Realmente Existem esses ataques Energéticos Psíquicos Vampirismo Energético E O que a gente faz Agora É Todo um trabalho De preparação Dentro do Dentro da metodologia Existem macros Que são aqueles botões Para fazer coisas Então Tem uma macro De armadura Energética Uma proteção Energética Pronto Macro de proteção Energética Para me Blindar Contra A Ofensiva Do 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 maligno Vamos chamar assim Existe uma macro Para Libertação De todo mal Especificamente Para tretas Espirituais Então Para limpar Todo tipo De energias Obsessores Olho Gordo Mal Olhado Trabalho Feito Magia Negra Enfim Todas as coisas Ruins Chips Implantes Tudo Tudo isso Então É um botãozinho Que você Faz uma limpeza Então Antes De todo Atendimento Antes Da gente Se colocar Num ambiente Potencialmente De risco A gente Faz uma limpeza E faz Cria Essa proteção Óbvio Que não faz sentido Eu falar Como é que faz isso Porque isso faz parte Da metodologia E tem todo Um conhecimento Que tem que ser passado Antes E ser programado Mas o que eu posso falar Para você Que Passa por isso O que eu faço Um ritual De limpeza Anterior Um ritual De preparação E O mais importante Olha só Se eu vou Quando eu estou Trabalhando com alguém E Eu acho que isso É o cerne Da questão aqui Quando eu estou Trabalhando com alguém Se eu estiver No No ego Na vibração Do ego Se eu estiver Na vibração Da vítima Ou mesmo No vencedor Se eu estiver Vibrando baixo Eu estou mais Vulnerável Às investidas Eu estou mais Vulnerável Eu estou no ego No desejo No medo Na raiva No rancor No orgulho Eu estou mais Vulnerável Então O que eu faço Antes Antes de todo Atendimento Eu primeiro Eu me concentro Faço essa limpeza Energética Eu É a minha crença Eu faço Minhas orações Orações Eu me conecto Me conecto Me limpo Me concentro Me conecto Peço proteção Me coloco E isso é importante Eu me coloco A serviço Quando eu me coloco A serviço Por mais que Eu não sou perfeito Estou muito longe De ser perfeito Eu sou humano E eu tenho Também Na maior parte Do tempo Eu vibro No vencedor Eu não vibro No veículo Eu não sou um guru Que está vibrando Lá E está tudo Não, não sou Quero chegar lá Mas ainda não sou Mas também não vibro Na vítima O tempo todo De vez em quando Só Não vibro Na vítima Mas No momento Que eu vou Me colocar Num atendimento Ou numa posição Dessa Eu me coloco Como Servo Eu me coloco A serviço Do bem maior E Então Eu faço Essa limpeza Eu faço Essa preparação Eu Oro Eu medito E eu peço Eu peço Me coloco A serviço E peço Proteção E me Alio Ao Ao Pai Então Quando eu vou Fazer Eu sei que Eu não estou Sozinho Então de vez em quando A gente encontra Umas encrenca feia De vez em quando O bicho pega Mas eu sei que Eu não estou sozinho Então Isso é o ponto Mas eu estou A serviço Eu não estou no ego Eu estou no veículo Eu estou por ele Não é por mim E aí eu sei Eu tenho essa convicção De que eu não estou sozinho E de que Acontece o que acontecer Está tudo certo Porque só vai acontecer O que for permitido Por ele Então Para quem não é Healer O que faz sentido é Faz esse processo De limpeza Pessoal De meditação De se colocar Num estado De contemplação E num estado De servir Servir E pronto Pegou Ferrou Já estou sendo atacado Já estou sentindo Que eu estou Com uma energia baixa Estou me atacando Eleva a tua vibração Como é que eu faço isso Como é que eu elevo A minha vibração Três coisas Você pode fazer Jejum Oração Ou Meditação Jejum Meditação E Tinha três coisas Eu não lembro a terceira Mas enfim Busca Busca se conectar A coisas positivas A vibração mais alta É a vibração do amor Da alegria Da gratidão Então deixa de lado o medo Se conecta E vai Vai por esse caminho Porque aí você vai Se destacando Das energias negativas Beleza Mais expressões aqui Que eu gosto de deixar registrado Fica registrado no vídeo Inclusive Na telinha Depois vocês podem ver Tirar até print Se vocês quiserem Das próprias mensagens Selecionadas Que colocamos aqui A Irene Energy Healing Transforma E salva vidas Gratidão André E sua equipe Manda Corações A Maria Salete Também Falando assim Show A Laura Também Maravilha De entrevista E a Maria Salete Também comentou o seguinte A que escreveu o show De que após ter tornado Esse healer Ela é mais luz Que sombras Ainda tem sombras Para superar Mas acredito Que quanto mais Ajudar o outro A superar as sombras Supero as minhas É a Maria Salete Que escreveu aqui Também Aqui No chat Nos comentários Relacionados A luz e sombra A Kimi Kimi O Energy Healing Permite entendermos A frase Somos todos um Em sua essência Tecnologia maravilhosa Para nossa transformação Gratidão André Por apresentar Essa ferramenta A Claudio Está falando Que aulão Que estamos tendo hoje Vou aproveitar Essa expressão De aulão E se falou Sobre Medo Medo Quando se pensa Em medo A necessidade De controle Ela pode estar Relacionada Ao medo Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida O medo O medo É uma função Do ego Eu gosto muito E traz muita paz Essa frase Que resume o livro Um curso em milagres Que é Nada real Pode ser ameaçado Nada irreal Existe Nisso está a paz De Deus Olha só Nada real Pode ser ameaçado Nada irreal Existe Nisso está a paz De Deus Muito bem O medo O que é o medo? O medo É A antecipação De que algo Está sendo ameaçado O medo O medo Só aparece Essa reação Emocional Física No corpo Só acontece Quando Eu estou diante De uma ameaça Ou de uma Possível ameaça Estou pensando Que vai ter uma ameaça Algo vai ser ameaçado Ora O que está sendo ameaçado? O que está sendo ameaçado? É o status quo É o ego O ego Que está sendo ameaçado O ego Que quer que seja Do jeito que é Então Se está sendo ameaçado Olha só Se isso está sendo ameaçado Ele é irreal Porque nada real Pode ser ameaçado Se isso está sendo ameaçado Ele é irreal O que é irreal Não existe Então O ego Não existe O medo É uma função do ego O medo Que tem medo De se perder O ego Que tem medo De se perder O ego Que tem medo De deixar de existir Mas ele não existe Na minha essência Então O medo E o ego É uma coisa só O medo E o ego É uma coisa só Aqui ó Para ajudar o André Nessa noite De entrevista ao vivo É Leandra e Rosângela As duas escreveram Simultaneamente Postaram aqui no chat No mesmo segundo Praticamente Que é preciso da continuidade Da explicação Então jejum Meditação Meditação E caridade Olha aqui Leandra E Rosângela Caridade Boa É isso aí E caridade Caridade Por que caridade? Por que caridade Te ajuda A limpar isso? Porque a caridade Te coloca Num estado De transbordo Caridade mesmo Não é a caridade No sentido de A caridade Aquele dinheiro Que você dá No trânsito Por sentir culpa Isso não é caridade Isso é expiação da culpa É a tentativa De expiar a culpa É a tentativa De barganhar Ou Ah, eu vou fazer Uma caridade Porque eu quero ver Se eu recebo de volta Ah, e dá Que você recebe Então Ah, eu vou dar Aqui esse dinheiro Eu vou fazer Essa doação aqui Porque eu estou Precisando de dinheiro E isso vai voltar Para mim Isso não é caridade Isso é barganha É querer barganhar Isso não é caridade Caridade é fazer Por transbordo Fazer Por amor Fazer Por devoção E isso está Na gratidão Pô, eu sou tão grato Eu estou tão bem Está tudo bom Tipo Tem um monte de coisa ruim Mas está bom Mas eu estou feliz Eu sou abundante Eu tenho saúde O que importa mesmo Eu tenho E está tudo bem Então quer dizer Eu posso transbordar Meu tempo Eu posso transbordar E fazer algo Sem querer nada em troca Isso é caridade A caridade te conecta Com a gratidão A gratidão vibra 650 hertz É uma vibração do veículo Então ela te joga Automaticamente Para uma vibração alta E energias negativas Vibram baixinho Aí não conecta Não gruda Não tem cola Não tem liga Então Jejum Jejum Meditação Oração E caridade Te ajudam A sair desse estado De De ser vampirado De ser sugado Energeticamente Legal Olha aqui Mais pessoas Queria Master aqui Que está aparecendo Também estou colocando Algumas aqui Para vocês verem A Laura falou Que sou da Master da primeira Turma Hoje estamos Na décima terceira Já décima terceira Turma A Marisa Que também é Master E ama essa Ferramenta O Onésio Também está falando Que essa entrevista Está virando Mais uma aula E gratidão Estou agradecendo Uma entrevista Aulão Com o André Sampaio Você falou sobre Awakening Como sendo Uma dessas Perspectivas Do despertar Se você fosse Fazer uma reflexão Quais seriam Os sinais De um despertar Os sinais Do despertar Olha só O verdadeiro Despertar O despertar Não é Uma experiência Racional Cognitiva O despertar É uma vivência É uma experiência Então você tem O awakening Que é essa Uau Entendi E o embodiment Que é trazer isso Para a sua vida Então você pode Ter uma experiência De awakening Uau A meditação Mais incrível Que eu tive Na vida E eu já tive Várias pessoas Que falam assim André Eu sou budista Eu medito Há 40 anos E eu nunca Cheguei Nesse estado Tão profundo Por quê? Porque chegou No awakening Chegou nessa Consciência De conexão Com sua essência Com o campo Com a vastidão Com tudo isso Muito bom Você ter essa experiência É só uma experiência O negócio é Eu incorporei Isso na minha vida E como que você sabe Que você incorporou Ou está incorporando Isso na sua vida Quando você se pega Desesperado Por algum motivo Preocupado Desesperado Tenso Nervoso Oh meu Deus Ansioso E aí de repente Você dá Não, peraí Não Isso aí é coisa do ego Quando você consegue Apesar de estar envolvido Alguma coisa te puxa Para fora Você olha de fora E faz Ah Olha meu ego Malandrinho Quando você está Vibrando baixo E você fala assim Caramba Eu estou vibrando Você tem umas tomadas De consciência De que fala assim Caramba É Eu estou na vítima agora Você até tem a escolha De continuar na vítima Então tudo bem Mas você tomou consciência De que você está Naquela posição Putz Eu estou vibrando na vítima Estou com raiva Estou com raiva mesmo Estou com raiva Ou estou com medo Estou todo cagado aqui Mas eu sei que eu estou E eu sei que isso não faz sentido Eu sei que não é real Mas está tudo bem Eu vou viver essa experiência Eu sei que isso não é real Mas eu vou viver essa experiência Isso é uma coisa do despertar Quando você desperta Depois que você desperta E passa a incorporar isso na sua vida Você tende a sofrer menos O sofrimento tende a ser menor Você entra mais em estado de aceitação Então você aceita mais a morte Você aceita os seus defeitos Você aceita mais as suas sombras E não quer dizer aceitar Não quer dizer se conformar com elas Você vai trabalhar tudo isso Mas você aceita como uma parte normal Então você não se pré-ocupa mais Você diminui os medos Você tem menos medo de tudo Medo com dinheiro Medo com os outros Com a opinião dos outros Medo com doença A gente vai morrer Medo de morrer O medo de morrer É a primeira coisa Depois que você verdadeiramente desperta Perdeu o medo de morrer Tudo bem Eu não quero morrer Não deve ser agradável Ou não é algo que eu espero Mas eu não tenho medo Ai meu Deus Eu já passo mal Só de pensar Não Então São essas coisas Que começam a acontecer Diminuição dos medos Diminuição do sofrimento A leitura intuitiva Essa conexão Fica muito mais forte Muito mais forte Depois que você desperta Por quê? Você cala o ego um pouco Você diminui o som do ego E aí dá mais espaço Para você ouvir E entrar mais nessa conexão A compreensão Dos textos sagrados De todos aqueles ensinamentos Quando eu falei Que eu li o livro As sete leis espirituais do sucesso Não entendi Lufas Foi depois do Awakening Você lê Você vai dizer Agora faz sentido Agora eu entendo Quando você lê um livro Do Eckhart Tolle Do Neil Donald Walsh Você lê um livro Do Yogananda Agora eu entendo Você lê a Bíblia Agora eu entendo Qual é a mensagem por trás Assim Não profundamente Mas todas essas mensagens Elas têm Camadas de percepção E qualquer pessoa Que leia Vai ter um entendimento Mas depois do despertar Você atinge Um entendimento Mais profundo De todo esse conhecimento E as coisas Começam a fazer sentido Você vai na igreja Eu sou católico Eu vou na igreja Assisto uma missa Hoje A experiência É muito mais profunda O sermão Começa a fazer sentido As passagens Então todos os rituais Começam a fazer sentido Coisa que não fazia sentido Eu repetia Feito papagaio Então esses são São sinais De que você Verdadeiramente Está despertando Despertou Mas você está Nesse processo De eu despertar Até chegar na iluminação Que é a incorporação Total do awakening Tem um longo caminho Mas perceber Que você está Entendendo mais Que todos são sinais De que você está No caminho certo Beleza Olha só A Leandra comentou Que você percebe Que está vibrando baixo E sai mais rápido Desse estado Olha aí Está no estado De observador Faz perceber Imediatamente O que é Ilusão A Maria Zimmer Comentou E a Marieta Essa que vai ser A última mensagem Que eu vou postar aqui Comenta aqui Com energia E resmo De minha vida E essa é realmente Uma aula maravilhosa Eu amo essas ferramentas Obrigada André E todos A sua equipe Eu faço uma pergunta No final Para todos os convidados Olha De 860 Que eu contei Até dezembro 85 a 90% Eu fiz a mesma pergunta E cada um Trouxe uma resposta Diferente Por que 85? Porque tem pessoas Que essa pergunta Não soava Não identificava Com o tema E não era Para ele Também daquela pessoa Que a pergunta É a seguinte André O que é Espiritualidade Para você? Espiritualidade É o processo De reconexão Com a fonte É diferente De religião Religião É o caminho Para se reconectar Ponto Eu vejo Espiritualidade Como O objetivo Final De alcançar O topo da montanha Imagina que somos todos Alpinistas Montanhistas E todos nós Temos um objetivo Fim Na vida Apesar de toda Distração A gente tem um objetivo Chegar no cubo Chegar no topo da montanha Isso é espiritualidade É a reconexão É chegar De volta Para casa É nos reunirmos A fonte Ponto Isso é espiritualidade Religião É o caminho Para A espiritualidade É o como Eu vou exercer A espiritualidade Como eu vou Subir a montanha Eu posso subir De várias formas Eu posso demorar mais Demorar menos Eu posso fazer Zig-zag Eu posso subir Pela ala norte Pela ala sul Pela leste Pela oeste Eu posso ir sozinho Eu posso ir acompanhado Existem inúmeras formas Dogmas Né De chegar lá Mas todo mundo Quer chegar lá Então espiritualidade É simplesmente É A ação De cultivar Essa reconexão Com a fonte Ponto Maravilha André Quero super agradecer Mais uma vez A todos vocês Que participaram Com a gente Aqui ao vivo Você também Que está acompanhando Aqui A gravação Que fica aqui Disponível No youtube Vocês podem acompanhar Aqui Voltar Desde o início Quem é Que chegou Depois No meio Da transmissão Pode voltar Fica disponível Então tanto você Que está acompanhando Ao vivo Tanto quem está Acompanhando o gravado Agradeço muitíssimo Essa vibração Como foi falado Aqui Não tem Uma diferenciação De tempo Você vai sentir A energia A energia transmitida Pelo convidado Nessa noite Aqui nessa entrevista Você vai sentir Toda essa vibração Também até do chat Até das pessoas Que estiveram aqui Algumas que apareceram Aqui na tarinha E outras Que não apareceram Na tarinha Também Está aqui embutido Nessa vibração Do programa De hoje Quero super agradecer Também Mais uma vez Ao Leandro Eu agradeço Ao Leandro Porque ele foi A ponte Que indicou Aqui o André Eu gosto De agradecer Quem indicou Porque desde 2020 Esse programa Tem feito 90% Dele Por indicação Dos próprios convidados Os convidados Indicam Olha Esse aqui É o meu mestre Com quem eu aprendi O meu professor Essa pessoa Que tem um trabalho Fenomenal Essa pessoa Que parece Diferente de mim Mas tem algo Bem interessante Que pode agregar Então eu gosto Muito também De agradecer Quem é Que fez essa ponte Também Para formar Essa teia De pessoas Que de alguma forma Inspira outras pessoas Agradeço muito As inspirações De todos vocês Agradeço mais uma vez Aqui ao André Para as oportunidades Que está aqui Com a gente A gente vai convidá-lo Aqui para outras Apresentações Outros temas E outras conexões Já sabe Está aparecendo aí Na telinha André Sampaio Underline Healer Você consegue lá Pelo Instagram Muitas informações Para fechar o programa Como é de praxe A última mensagem É sempre Do convidado Então Antes de subir a vinheta O André Vai passar uma mensagem De encerramento Para o programa de hoje Eu não perguntei De dons Mas pode falar também Porque o subtítulo Que está aqui Passando aqui Dons espirituais De cura Não perguntei Mas como a gente Tinha combinado Duas horas e meia Eu vou respeitar Esse combinado Duas horas e meia Já passamos Alguns minutinhos E se quiser embutir Também sobre dons E passar a mensagem final A época em que você sentir O que você Vibrar aí Nessa energia Healer Tá bom? André Mais uma vez Super agradeço A mensagem de encerramento Antes de subirmos A nossa vinheta Bom Primeiro Samuel Obrigado Muito Muito obrigado Pela oportunidade Pela Pela chance De conversar com você Eu adorei A entrevista Fantástico Uma energia Incrível Obrigado mesmo Por essa oportunidade Bom Pra você que assistiu Obrigado por ter assistido Obrigado pela audiência E o que eu quero te falar é Você pode não acreditar Você pode não achar Mas você é muito maior Do que você imagina Se você não acredita Ouve 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 de alguém Que tá de fora Olhando pra você Você é maior Você tem um brilho Você tem uma luz Imensurável Pode até estar Afundada Soterrada Em um monte de ferida Feridas emocionais De mágoas De crenças De energias negativas Mas ela tá aí E teu trabalho É limpar essas feridas Remover essa casca E fazer essa luz brilhar E dar para o mundo Essa luz Se tornar útil Então O que que eu quero de você Seu dom Você tem o dom Você tem o dom Às vezes é difícil A gente acreditar Mas a gente acredita no outro Então acredita em mim O dom tá aí Você tem Você só precisa Limpar essa sujeira Limpar essa sujeira E começar A pôr A sua essência Pra fora Não querer copiar ninguém Ah, eu quero ser igual Fulano Cicrano Beltrano Não Olha pra você Limpa essa sujeira Olha pra você Valoriza você Aceita Você E seja você Seja você Do seu jeito Porque o seu jeito É perfeito Do seu jeito É perfeito Você é Assim como eu E assim como todo mundo Perfeitamente imperfeito Então seja você Brilha a sua luz Descobre os teus talentos E coloca os teus talentos A serviço O mundo Agradece O mundo precisa de você E o mundo agradece Obrigado E aí Música Legenda Adriana Zanotto